Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, pedir desculpa um pouquinho pelo atraso, que houve aqui algumas mudanças na mesa de vereadores. E quero, nesse momento, senhores e senhoras, a boa tarde e que sejam bem-vindos a todos. Vamos dar início ao nosso debate, à nossa discussão. Sobre o orçamento, tem alguma coisa arrancando aí? Então, vamos tentar trabalhar assim, do jeito que está. Vamos dar início ao nosso debate e discussão sobre o orçamento de 2019. Em conformidade com o artigo 166, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, que diz, Parágrafo 3º, caberá à Câmara Municipal organizar debate público entre a Secretaria Municipal, a Sociedade de Serviço, para a discussão da proposta orçamentária durante o processo da discussão e aprovação. Daremos início à discussão pública referente à proposta de orçamento para o exercício 2019. Existe a presença dos senhores vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento. Esta comissão é a responsável pela análise do projeto de lei que trata do orçamento do município de Armação dos Buzos. Sr. Vereador Valmir Martins de Carvalho, presidente. Sr. Vereador Adial da Silva Vereira, membro. Sr. Nilton César de Almeida, membro. Agradeço a presença da assistência e colaboradores. Registrar a presença dos senhores vereadores que se encontram no momento. Tem mais alguém que está no corredor que queira, porque eu vou registrar agora. Se não tiver, perdeu. Existe a presença da vereadora Joyce Costa, presença do nosso irmão Adiel. Sejam bem-vindos. Existe a presença da nossa vereadora Grades Nunes. Existe a presença do nosso vereador Josué, do vereador Valmir, presidente, que está aqui, do vereador Nilton César e do vereador Dom. Solicito que o vereador primeiro-secretário, nosso irmão Josué, faça a leitura dos ofícios encaminhados para a Prefeitura e algumas entidades civis convidando para este debate. Solicito ao vereador Josué, primeiro-secretário, que faça a leitura do projeto de lei 92 de 2018. Não, 2019. O que é isso aqui? Ah, sim, agora entendi. Projeto de lei 2018, que trata para o ano que vem. Prefeitura da cidade de Armação dos Buzos, Gabinete do Prefeito, Armação dos Buzos, 4 de dezembro de 2018, ofício GAPRE de número 684, barra 2018. Sr. Presidente, passo as mãos de vossa excelência para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, em caráter de substituição, a mensagem de número 62, barra 2018, respectivo projeto de lei que dispõe sobre estimar a receita e fixar a despesa para o exercício 2019. Solicito, entretanto, que a mensagem, hora encaminhada, com projetos de lei e anexo, substitua e proceda com o posterior arquivamento da mensagem de número 51, barra 2018, anteriormente enviada por meio de ofício GAPRE de número 519, de 21 de setembro de 2018. Solicito, dessa forma, que essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale a oportunidade para renovar a vossa excelência e ser digno para os meus protestos de elevada consideração, atenciosamente, a Andréa Granado Nogueira, da Gama Prefeito. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação de vossas excelências para encaminhar a esse Poder Legislativo, em caráter de substituição, um projeto de lei orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2019, Na elaboração dessa presente proposta, foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas constitucionais a respeito da matéria e ainda os ditames da Lei Complementar Federal de número 101, barra 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Federal de número 4.320, barra 64, que dispõe sobre as normas gerais para a elaboração dos orçamentos, observando-se mais as disposições da Lei das Diretrizes Orçamentárias do município. O conteúdo desse projeto, todo ele calçado nos dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e viabilizar economicamente o município. Dessa forma, espero que essa equilidade conhecida nesse projeto mostre-se extremamente essencial para a consecução dos projetos traçados pela Administração Municipal, proceda à sua aprovação na exata forma como proposto. Esclareço que esta substituição visa sanar uma inconsistência na proposição que encontra-se na Casa de Leis e, para tanto, solicito que a mensagem, hora encaminhada, com o projeto de lei anexo, substitui e proceda com o posterior arquivamento à mensagem anteriormente enviada. Pelo exposto, solicito-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, para solicitar a essa Casa de Leis, seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Na oportunidade, conhecedores de que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres vereadores dessa Casa, para com a causa pública e certo de a presente proposta venha a ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo, externamos todo o nosso respeito e consideração aos membros do Poder Legislativo Municipal. Certo de que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação por parte dos membros dessa Casa de Leis, reafirmo na oportunidade os melhores protestos de consideração e apreço atenciosamente a André Granado Nogueira da Gama, prefeito. O prefeito da cidade de Armação dos Búzios, faço a saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou o projeto de lei, capítulo 1, da disposição gerais, artigo 1º, essa lei estima a receita no montante de R$ 242.578.866,70, e fixa a despesa do município de Armação dos Búzios para o exercício financeiro de 2019, igual o valor nos termos do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, do parágrafo 3º do artigo 165 da Lei Orgânica Municipal, compreendendo, inciso 1º, o orçamento fiscal referente à administração direta, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Inciso 2º, o orçamento de Seguridade Social, abrangendo as entidades de administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo único, em conformidade com o artigo 5º da Lei Complementar de nº 101, de 5 de maio de 2000, com a finalidade de possibilitar a avaliação dos resultados dos programas de governo, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 foi elaborada em compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Capítulo 2, do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, sessão 1, da Estimativa da Receita. Artigo 2º, a receita total estimada nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social é de R$ 242.578.866,70. Artigo 3º, a receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento. Inciso 1º, receita do Tesouro Municipal. Inciso 2º, receita de outras fontes. Sessão 2, da fixação da despesa. Artigo 4º, a despesa total fixada nos orçamentos fiscais e de Seguridade Social é de R$ 242.578.866,70, distribuídos entre os órgãos orçamentários. Artigo 5º, as despesas serão realizadas de acordo com as discriminações constantes no anexo dessa lei, seguindo as funções, subfunções, programas, projetos, atividades ou operações especiais, elementos de despesas, órgãos, unidades orçamentárias e subunidades orçamentárias, de acordo com cada uma unidade administrativa. Artigo 6º, a estrutura orçamentária da despesa encontra-se compatível com o disposto do parágrafo 2º, do artigo 50, da Lei Complementar Federal, de número 101, de 4 de maio de 2000, e com o artigo 6º, da Portaria Interministerial, de número 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Artigo 7º, a reserva de contingência fixada no orçamento do município será movimentada pelo ato exclusivo do Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Lei das Diretrizes Orçamentárias e demais vigentes. Artigo 8º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder com a abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite de 40% dentro do orçamento, na forma dos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal, de número 4.320, 17 de março de 1964, de suas alterações. Parágrafo único, fica a vedada a anulação das dotações orçamentárias provenientes de emendas parlamentares aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal, com o fundamento na autorização prevista no capítulo deste artigo. Artigo 9º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias, a compatibilização da execução orçamentária e os exercícios de 2019, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos à, inciso 1º, realização de receitas não previstas, inciso 2º, realização inferior ou não realizadas receitas previstas, inciso 3º, alterações consulturais da economia nacional e ou estadual, inclusive as decorrentes de mudança de legislação, inciso 3º, alteração na estrutura administrativa do município, decorrente de mudança da estrutura organizacional ou na competência legal ou regime de órgão da administração direta. Artigo 10º, as despesas do Poder Legislativo serão suprimidas ou suplementadas no alcance ou estabelecido no artigo 29A, inciso 1º da Constituição Federal. Parágrafo único, o chefe do Poder Executivo está autorizado e obrigado a proceder ao estabelecimento no caput. Artigo 11, durante o exercício 2019, o Poder Executivo poderá realizar operações de crédito desde que autorizado por lei específica atendendo o limite estabelecido no inciso 3º, artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 12, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a adotar as medidas necessárias para compatibilização do plano plurianual PPA com os anexos constantes nessa lei. Artigo 13, fica autorizado o anexo de metas fiscais, o anexo de ricos fiscais e o anexo de metas e prioridades constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Artigo 14, revogadas as exposições em contrário, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura da cidade de Armação dos Buzos, gabinete do prefeito Armação dos Buzos, 4 de dezembro de 2018, ofício GAPRI de número 683, barra 2018. Senhor presidente, passo as mãos de vossa excelência para indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa em caráter de substituição à mensagem de número 61, barra 2018, respectivo ao projeto de lei que dispõe sobre alterar a Lei nº 1.389, de 5 de janeiro de 2018, referente ao plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 PPA e da outras providências. solicito, entretanto, que a mensagem, ora encaminhada pelo projeto de lei anexo, substitua e proceda com o posterior arquivamento da mensagem de número 26, barra 2018, anteriormente enviada por meio de ofício GAPRI de número 300-239, de 14 de maio de 2018. Desta forma, solicito a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale no aceito para renovar a vossa excelência e os dignos pazes, meus protestos de elevada consideração, atenciosamente a André Granado Nogueira da Gama Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, apraz-me na oportunidade de submeter elevada apreciação dessa Igreja Casa Legislativa em obediência ao que preceitua, perdão, artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e nos termos da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, em caráter de substituição, o projeto de lei que dispõe sobre alterar a Lei nº 1389, de 5 de maio de 2018, referente ao plano plurianual para o quadriênio 2018 e 2021, PPA e da outras providências. Compre-me esclarecer que as alterações, ora propostas são, são, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Secretaria de Serviços Públicos, passou a ser Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Serviços Públicos. Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, passou a ser Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e Secretaria Municipal de Esporte, Eventos e Lazer. Secretaria Municipal de Governo e Fazenda, passou a ser Secretaria Municipal de Fazenda. Foi criado o Fundo Especial da Câmara, da Câmara de Natureza Contábil Financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada. Foram incluídos créditos especiais visando os seguintes projetos. A. Construção de quadra coberta, Escola Vereador Emílio Coutinho, pavimentação. B. Drenagem e serviços complementares da Rua Júlio Delamare, parte no loteamento Pórtico de Búzios. C. Recuperação da Estrada Amor das Emerências. D. Pavimentação, drenagem e serviços complementares da Rua Tamboril, Mário Viana, parte. João Saldanha, parte. E. Fundo de Assistência Social, apoio às entidades cadastradas CMAs e F. Subvenção a APAI. Considerando ser essa matéria de suma importância para as futuras ações de governo, o que me leva a apresentar o vertente projeto de lei, o qual estou certo merecerá cuidadosa análise de vós as excelências, recebendo de todos o restrito apoio para sua aprovação. C. Certo da devida atenção que essa Casa de Leis disporá sobre o citado projeto de lei, aproveito e ensejo para renovar a protesto de estima e consideração, atentosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. O prefeito do município de Armazão dos Búzios, faça saber que a Câmara Municipal aprovou ou sancionou a seguinte lei. Artigo 1º, fica alterada a lei de número 1.389, de 5 de janeiro de 2018, que ele expõe sob o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021, parágrafo único. A alteração a que se refere o capítulo desse artigo são constantes a dois anexos dessa lei. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as posições em contrário. Sr. Presidente, feito a leitura do projeto de lei de número 91, barra 2018, do projeto de lei de número 92, barra 2018, ambos do Sr. Prefeito Municipal. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios encaminhados para a prefeitura e algumas entidades civis, convidando para este debate. Solicito que também o nosso chefe de gabinete, do prefeito que está presente, possa se dirigir até o plenário e sentar aqui ao lado do nosso vereador Dom, para que sejam feitas algumas indignações do senhor posterior. E quero aqui parabenizar e representar a presença do nosso secretário de meio ambiente, âmbito de carvalho, e a demais sociedade. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, Presidência, Amação dos Búzios, 11 de outubro de 2018. Memorando o circular de número 16, barra 2018, senhores, empresários e senhores, venho através desse informar, vossas excelências, que acontecerá nesta quarta-feira, dia 12 de dezembro do presente ano, às 14 horas, o debate público em conjunto com a sociedade civil, a fim de discutir o projeto de lei de número 92, barra 2018, referente à lei orçamentária anual, LOA, exercício 2019. Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco minhas disposições para qualquer dúvida atenciosamente. João Carlos Alves de Souza, presidente. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete da presidência, ofício GAP, de número 91, barra 2018, Amação dos Búzios, 10 de dezembro de 2018. Senhora coordenadora, cumprimentando nessa oportunidade, tendo visto o previsto no artigo 166, parágrafo terceiro da Lei Orgânica Municipal, venho solicitar o CEP Lagos para o debate público para discutir o projeto de lei de número 92, barra 2018, anexo, que trata do orçamento municipal para exercício 2019, a realizar-se na quarta-feira, no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 14 horas. Vale o do Acespa renovar o protesto elevado em cima e consideração, atenciosamente, João Carlos Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal de Amação dos Búzios. Amação dos Búzios, Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete da presidência, ofício GAP, de número 93, barra 2018. Senhora Presidente, cumprimentando nessa oportunidade, tendo em vista o previsto no artigo 166, parágrafo terceiro da Lei Orgânica Municipal, venho convidar a PAI para o debate público para discutir o projeto de lei de número 92, barra 2018, que trata do orçamento municipal para exercício 2019, a se realizar na quarta-feira, no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 14 horas. Vale o Acespa renovar o protesto elevado em cima e consideração, atenciosamente, presidente e vereador João Carlos Alves de Souza, Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete da presidência, ofício GAP, número 92, barra 2018, Amação dos Búzios, 10 de dezembro de 2018. Senhora Presidente, cumprimentando nessa oportunidade, tendo em vista o previsto no artigo 166, parágrafo terceiro da Lei Orgânica Municipal, venho convidar o Servi Búzios para o debate público para discutir o projeto de lei de número 92, barra 2018, que trata do orçamento municipal para o exercício 2018, a realizar-se na quarta-feira, 12 de dezembro de 2018, a partir das 14 horas. Vale o Acespa renovar o protesto de elevado estima e consideração, atenciosamente, vereador João Carlos Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal de Amação dos Búzios. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete da presidência, ofício GAP, de número 92, barra 2018, Amação dos Búzios, 10 de dezembro de 2018. Senhora Presidente, cumprimentando nessa oportunidade, tendo em vista o previsto no artigo 166, parágrafo terceiro da Lei Orgânica Municipal, venho convidar o Círculo Social para o debate público para discutir o projeto de lei de número 92, barra 2018, que trata do orçamento municipal para o exercício de 2019, a se realizar na quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 14 horas. Vale o Acespa renovar o protesto de elevado estima e consideração, atenciosamente, vereador João Carlos Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete da presidência, ofício GAP, de número 271, barra 2018, Amação dos Búzios, 7 de dezembro de 2018. Excelentíssimo, senhor prefeito, cumprimentando nessa oportunidade, tendo em vista a prevista no artigo 166, parágrafo terceiro da Lei Orgânica Municipal, venho convidar as secretarias municipais para debate público em conjunto com a sociedade civil para discutir o projeto de lei de número 92, barra 2018, que trata do orçamento municipal para o exercício de 2019, a se realizar na quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 14 horas, o Vale do Acespa renovar o protesto de elevado estima e consideração, atenciosamente, no vereador João Carlos Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal, senhor presidente, vereador nobre, lido todos os memorandos e ofícios na íntegra. Resisto que, além dos ofícios, além dos ofícios a este debate, foi divulgado através da mídia oficiais da Câmara Municipal. Para a organização dos trabalhos, cada orador que terá o tempo de, no máximo, 10 minutos para expor suas ideias e questionamentos. Os oradores deverão ser, escrever junto, a funcionária da Câmara, da Casa que está, que se encontra na assistência. Senhora Renata. Quando for usar a palavra, é de suma importância para a confecção da ata desta casa, que se identifique com o nome completo e, se for o caso, indicar a entidade que representa, para que possamos ficar em conformidade com a lei. Neste momento, gostaria que nosso representante do governo municipal, que se encontra na nossa Casa, Sr. Lohan Oliveira, frequenta a palavra, a Vossa Excelência, para que o senhor represente o prefeito para as suas considerações iniciais. Por favor, com a palavra. Sr. Presidente, Valmir Nobre, vereadores, vereadoras, a sociedade civil organizada, boa tarde. Sr. Presidente, parabenizar a Câmara pela, como de praxe, pelo amplo debate, para abrir esse debate de sociedade. Nós recebemos lá no gabinete do prefeito, na segunda-feira, o convite da Câmara para que estivéssemos aqui para poder dialogar, trocar informação, ouvir a sociedade e os vereadores nessa questão. Eu já quero assumir o compromisso aqui de corrigir, a palavra é essa, corrigir, a fórmula de, o método, vereadora Joyce e vereadora Gladys, de elaboração da LOA. Dizer que, lá na chefia de gabinete, já temos a determinação de abrirmos esse leque de discussão na análise do orçamento a partir de junho, julho, para que a gente possa emitir ao legislativo, através do orçamento participativo, que, num passado, já foi implantado na nossa cidade e nós precisamos retornar para essa iniciativa. Ficam aqui as minhas palavras registradas na ata desse debate público, mas, em virtude aí já da matéria estar na casa, do debate que, V. Exª, os senhores vereadores já abriram perante sociedade, nos cabe aqui ouvir e discutir com os senhores a exemplo de algumas discussões já informais, digamos assim, de análise da LOA, até com algumas entidades já pontuando algumas modificações em recursos de conselhos, por exemplo. Então, enfim, é muito válido aqui, parabenizar mais uma vez a Câmara, estamos abertos aqui para esclarecimentos, dentro daquilo que eu puder esclarecer, caso contrário, eu possa registrar e darmos resposta à comissão de orçamento aqui da casa. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor, pela sua presença, por vir representar o governo. Quero deixar aqui registrado, mais uma vez, para que se conste em ata que está presente dois secretários do município, o senhor Rambi de Carvalho de Meio Ambiente e o senhor Júnior Nobre, secretário de Serviço Público. E, restar mais uma vez aqui, agradecer a presença dos senhores vereadores, para que nós possamos dar continuidade no nosso debate público. eu vou abrir a palavra aqui, nesse momento, frequentar a palavra pela ordem para cada vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Bom, boa tarde a todos. Também registrar a presença do subsecretário de Educação, o Robalo, o senhor Robalo. Enfim, agradecer a presença e desejar uma boa tarde para todos os conselheiros que participam dos conselhos municipais, as entidades civis, que estão aqui também, nessa tarde, representadas aos vereadores, aos chefes de gabinete, senhor Lohan. Então, senhor presidente, só fazendo um breve feedback do que foram, do que foi os trabalhos aqui na casa, mas nós recebemos o orçamento e ficamos sabendo que a comissão, ela trabalhou pedindo informações ao corpo técnico da casa. E o corpo técnico da casa fez algumas indagações ao executivo concernentes ao PPA e à LOA, para que um estivesse compatibilizado com o outro. E aí houve uma resposta do prefeito em exercício, então, o senhor Henrique Gomes, nesse ofício, com data de 26 de setembro, perguntando à Câmara quais seriam as normas técnicas orçamentárias não atendidas. E aí essa reunião que aconteceu no executivo, para sanar algumas dúvidas e compatibilizar o PPA com a LOA. O chefe de gabinete, Lohan, colocou muito bem, Lohan, porque, ao longo desses anos, eu estou aqui na casa há 10 anos, quase 11, a prática do orçamento participativo vinha sendo feita por nós, quando, na verdade, deve ser feita pelo executivo. Então, a gente precisa corrigir esse ato para que abra esse diálogo, já que vossa senhoria foi, esteve vereador, sabe como são, principalmente quando as entidades vêm à casa. E a gente, inúmeros anos aqui, recebeu a APAI, recebemos o Círculo e presidentes de associações de moradores, serve búzios, enfim. E as demandas eram trazidas para cá. Então, que a discussão desse orçamento comece em março ou abril, uma sugestão, abrindo esse leque para se falar lá. E até mesmo com os secretários. Porque a gente sabe o seguinte, cada secretário, ele tem a sua demanda. E, às vezes, a secretaria de meio ambiente tem um valor que ela considera pertinente para ela trabalhar ao longo do exercício, mas que, às vezes, não vai fechar nessa coxa de retalhos, se também feita junto com as outras secretarias. Cada secretário vai dizer quanto que precisa. E nem sempre vai poder fechar dentro, no final, de uma receita prevista. Então, essa conversa, esse diálogo, precisa acontecer lá. Secretários com quem elabora as peças orçamentárias e trazer as entidades, os conselheiros, para esse debate. E a gente vinha fazendo isso por alguns anos. Vossa senhora esteve aqui e sabe. E a lei orgânica, ela é muito clara. Artigo 166, sobre a garantia da participação popular na elaboração do orçamento, seja o PPA, seja a LDO, seja a LOA. E o parágrafo terceiro diz o seguinte, cabe à Câmara organizar debates públicos entre as secretarias e a sociedade civil para a discussão da proposta. E sempre foi feito isso. A discussão sempre foi aberta. Contudo, as emendas trazidas para essa casa, várias delas, por cada segmento aqui falado, foram inseridas como emendas pelos vereadores na LOA. Porém, esse ano, a gente teve um caso atípico, porque a gente fez... Aliás, em todos os anos, e eu quero deixar isso aqui também bem claro, que nem sempre as emendas dos vereadores foram respeitadas. Várias emendas, inúmeras emendas não foram respeitadas. E aí, o dispositivo que o vereador tem para propor a emenda é tirando de algum lugar. Ninguém tem varinha de condão ou faz mágica. Então, você tira dinheiro de algum lugar para atender uma demanda. Então, eu acho que, ao longo aí da discussão, o vereador, seja ou a demanda ou a sociedade civil, que nós façamos essa discussão lá, porque aí o que acontece, quando vai chegando ao final do exercício, aquele dinheiro que a gente tirou de determinada secretaria, faz falta e vem para cá o pedido para que nós aprovemos uma suplementação. Ou seja, retornemos para o dinheiro de onde estava na origem. Isso aconteceu esse ano. Nós tínhamos tirado ou rubricado um valor no montante de 10 milhões de reais para atender emendas que nós colocamos por conta de visitação às escolas, por conta de demandas, várias outras, de visitação de vereadores nos bairros, mas nós tiramos da secretaria, rubricamos na secretaria de obras. E uma outra coisa observada é que o planejamento da secretaria de serviços públicos veio para cá, ineficaz, porque, certo é, há de se saber o montante que se tem com os prestadores de serviço. Então, veio para cá um orçamento da casa de 13 milhões para serviços públicos, quando, na verdade, a nossa indagação é, são suficientes para pagar os prestadores de serviço ao longo dos anos, só o lixo a gente sabe que não cobriria, porque só o lixo está na casa de 8 milhões. Então, esses 13 milhões veio para cá numa rubrica na secretaria que, obviamente, não atenderia. Então, que o planejamento seja o correto, porque nós passamos uma situação vexatória quando a gente teve que, novamente, aprovar a suplementação, voltando com o dinheiro para algumas pastas de origem que nós retiramos por demanda. Então, para que isso não aconteça, eu até fiz essa proposta de que esse ano, particularmente eu, vereadora Joyce, não faria emenda, é uma prerrogativa do vereador, mas que a gente discuta isso e que a gente crie uma saída, já que a gente não teve isso, essa discussão aberta com o executivo, que deveria acontecer lá, mas para que um excesso de arrecadação ou algo dentro de um dispositivo do texto da lei, para que a gente discuta lá. Mas a gente passou esse problema, vereadores, nessa questão desse ano e é uma situação vexatória. É algo que eu, vereadora Joyce, particularmente, fiz uma emenda no valor de 1 milhão e 500 mil tirados de outro lugar, mas que esse ano eu não vou repetir. E eu repito que a gente cobre, e aí, chefe de gabinete, né, Lohan, nós precisamos cobrar do executivo que essa participação, ela, de fato, ela aconteça, de fato, essa discussão seja aberta e essa Câmara vai cobrar, que ela seja aberta para que, no final, seja a emenda, seja o valor correto do circo, seja o valor correto da APAI, venha para casa já anexado no orçamento. Então, essas considerações eu tinha que fazer, porque eu quero parabenizar ao segundo secretário da Câmara, porque no dispositivo do parágrafo terceiro diz que cabe à Câmara. Então, essa presidência, a presidência desse debate, cumprindo o rito, cumprindo a lei orgânica, deveria ser feita pelo presidente, ou a vice-presidente, ou o primeiro secretário, ou o segundo secretário. Mas, como vossa excelência é o presidente da Comissão Mixta de Orçamento, eu quero parabenizá-lo pela atitude, em detrimento, dentro de um diálogo, dentro de um acerto com os nobres colegas que compõem a mesa, de abrirem mão para a vossa excelência conduzir o debate dessa reunião. Então, eu quero parabenizá-lo, eu tinha que fazer essas considerações. Eu não vou poder ficar, meus dez minutos estão acabando, eu tenho um trabalho, na verdade, uma apresentação da minha filha, e eu não posso me ausentar dessa apresentação ao final de ano, Lohan, vereadores, peço desculpa da minha ausência, mas eu tinha que fazer essa explanação e já me posicionar com relação a isso. Eu perguntei à Conceição se o valor que está destinado para a companhia está dentro do que já aconteceu ano passado, ela disse que sim. Perguntei à PAI, também já é um valor considerado razoável para trabalhar esse ano. Então, isso já muito me alegra e já me traz um refrigério na alma, porque eu não poderia ajudar os senhores, pelo menos eu não faria essas emendas, até porque a gente tem um prazo aí curtíssimo e aí cabe a nós, dentro de um pacto e com a sociedade, com os conselheiros, da gente fazer o que nunca foi feito. Esse tal de orçamento participativo na própria gestão do Executivo. Com relação ao que a vereadora falou, a vereadora Joyce explicou bem, eu te agradeço aí pela sua intenção de ajudar, o esclarecimento seu foi 100%. Quando ela fala que a gente tira o dinheiro de algum lugar, é porque a gente faz essa emenda, eu fiz também essa emenda, Joyce, de um milhão e meio para fazer alguns calçamentos, inclusive para ponto de táxi, e nessa ocasião a gente estava forçando uma barra. Quando a gente tira o dinheiro de uma secretaria e retém esse dinheiro na emenda para poder forçar o prefeito a fazer aquilo. Só que chegou uma situação muito desagradável no meado do ano para frente, que tinha, aquele dinheiro já estava rateado para pagar, já estava tudo certo para pagar as empresas, para fazer os seus pagamentos, e ele pediu, ou a gente bota essa emenda de volta que vocês tiraram, ou nós vamos ficar sem pagar os fornecedores. A gente opinou para pagar os fornecedores. Foi isso que aconteceu, e nós estamos apanhando até hoje, vamos continuar apanhando, lógico. Só que, para mim não apanhar o ano que vem, eu também não vou fazer emenda. Como vereador não, eu vou fazer emenda nenhuma, vou deixar do jeito que está. Se algum vereador aí quiser fazer alguma emenda, aí fica a catéria de cada um. Estou falando da minha parte. E agradecer a presidência da vereadora Joyce, que ela teve agora um problema, uma assistência, uma atenção à filha dela, que vai representar no colégio, e ela tem que ir para representá-la com mamãe, ela está certa. Obrigado pela atenção de todos, e continua franqueada a palavra para os vereadores. Dez minutos, por favor. Bom, eu sou a... para aqueles que não me conhecem, eu sou a vereadora Gladys. Com a palavra... com licença, eu falo para você... Ah, desculpa, desculpa. Franqueada a palavra... com a palavra, a vereadora Joyce Costa Nunes. Gladys, desculpa, perdão, perdão, desculpa, acabei de falar tanto de Joyce, acabei de falar o nome dela, perdão. Com a palavra, a vereadora Grade Costa Nunes. Bom, na realidade, meu nome é Gladys Pereira Rodrigues Costa, de casada. Mas eu preferi, depois que eu ganhei o mandato de vereadora, é continuar com o meu nome de solteira, tirar o Costa. Então, meu nome é Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Então, as pessoas me chamam de Gladys Nunes. Bom, eu hoje, eu fiquei muito triste. Eu vi o vereador Dom também, muito triste. Os vereadores tristes na reunião. Foi uma reunião boa. Nós... eu estou aqui praticamente dois anos, não é isso, vereador? E nunca, nunca houve uma reunião com os nove vereadores para discutir nada nessa casa. Então, hoje, a gente discutiu, chegamos a um senso, um bom senso. E eu fiquei feliz até de participar da reunião, porque eu me senti excluída. Pô, oposição, me chama por quê? Eu também tenho que falar, não é? E o orçamento de quase 250 milhões, quase. E falaram que a gente não podia fazer nenhuma emenda. Falei, mas como assim? Eu vim com uma listagem, não é? Porque a gente anda nos bairros, a gente vê a necessidade das escolas, da educação. Eu sempre prezo muito, muito mesmo, pelo turismo da nossa cidade. Para mim, o turismo teria que ser tudo na nossa cidade, porque é o turismo que alavanca o nome da cidade. Aí, às vezes, a gente fala do programa do primeiro emprego para os jovens e cobra do empresário. Ontem, que se cobrou muito dos empresários de Búzio, eu fiquei aqui falando sozinha. Cobrar o quê dos empresários se nós, como políticos, não damos nada em troca para o empresário? Como os quiosques padronizados, as lixeiras, a cidade limpa, a segurança pública, o teatro. Búzios tem que ser conhecido. Você tem que chegar em Búzios e não ter tempo de ir para outro lugar nenhum durante oito dias, dez dias que você passar aqui. Porque nós temos tudo. Nós temos tanto as praias como temos o meio ambiente. Então, quando eu estive em Gramado, eu falei, puxa, aqui só tem meio ambiente. Não tem praia, mas tem tudo. Tem qualidade, não tem guarda na rua porque não tem assalto. Não tem uma rua para asfaltar. Então, é isso que a gente quer. E, quando a gente olha o orçamento de uma cidade daquela para o orçamento nosso, a gente era para estar com todas as ruas calçadas, iluminadas, floridas, arborizadas. A gente era para estar em primeiro lugar em tudo. Isso é o meu pensamento. É o que eu vejo o dinheiro entrando e a gente não entende o que está acontecendo. Bom, ontem eu discutei o seguinte. O governo falou, pelas coisas que ele manda para cá, que eu me foge o nome, que ele gasta 48% com a Folha. Mentira. Já passamos de 56%. E, agora, ele criou quase 200 cargos. Aqui não foi nem ele, foi o outro prefeito Henrique Gomes. Então, se eu tenho uma casa grande e tenho três empregadas e meu marido ficou desempregado, eu tenho que mandar duas funcionárias embora. Tentar viver só com uma. Para que o dinheiro sobe para quê? Para a infraestrutura, para a iluminação, para a segurança, para a saúde. Não é isso? Bom, nós hoje temos dívida com o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, que é uma fortuna. Nós temos dívida com a Receita Federal. Nós temos dívida não paga com desapropriações. E nós temos uma dívida de resto a pagar de 46 milhões. Está certo? Que foi até dito aqui pelo senhor Kleber, quando ele esteve aqui. E parece que mais uma agora de 56 milhões, que vamos chegar a 103 milhões de déficit. Bom, como eu falei na tribuna passada, todo o nosso orçamento está comprometido. Por isso que nenhum vereador aqui quer fazer emenda. Porque todo o orçamento está comprometido. Então, o que acontece? Não adianta a gente querer enganar a população com emendas, igual aconteceu ano passado, para esse ano, e a emenda não acontecer. As emendas foram colocadas para as ruas de Zé Gonçalves, rua da Rasa, acessibilidade para deficientes no centro, porque a gente recebe muita gente, e a gente tem moradores aqui que são deficientes. Mas o que aconteceu? Tiraram praticamente 10 milhões das reformas das escolas, dos calçamentos das ruas, da acessibilidade, da construção do ponto de táxi aqui em Manguinhos, que não é só para eles, é para o turista, da cobertura do ponto náutico, que é para o turista, uma coisa bem feita, bem programada, bem florida, e colocaram na limpeza. O que eu sempre bato na tecla é o seguinte, puxa, se os 10 milhões, o vereador nobre às vezes fica zangado comigo, eu conheço o filho do vereador nobre, é uma máquina para trabalhar, mas ele é uma máquina se ele tiver recurso para trabalhar. Não adianta eu vir aqui e meter, falar mal da secretaria, do secretário do meio ambiente que está aqui conosco, se não tem nada na secretaria dele para trabalhar. Pelo contrário, é até vergonhoso você entrar na secretaria do secretário Amber, porque o teto está quase caindo na cabeça dele. Então, tipo, foram tirados 10 milhões para capina e varrição. E agora eu pergunto a vocês que estão aqui nos assistindo, o meu bairro, que é ali na Marina, está há oito meses sem limpeza, e quem fez a última limpeza fui eu, que chamei uns amigos, peguei umas máquinas, e fiquei quatro domingos limpando o meu bairro, porque eu vi morador falando assim, aqui mora uma vereadora que não faz nada, mas eu não tenho isso aqui. Está certo? Bom, então foram tirados 10 milhões e eu não vejo os bairros, senhor Lohan, com lixeiras padronizadas, eu não vejo iluminação pública como o bairro Arpoador, e iluminação pública leva à falta de segurança, eu não vejo as ruas limpas, eu não vejo capina. Se vocês entrarem hoje pela subestação, parece um depósito de lixo, dá para tirar ali 10 caminhões de lixo brincando. Então, se a gente tira uma verba que é do táxi, mas vê lá o bairro todo limpo, não, o táxi pode esperar mais um pouquinho, a gente bota aqui uma tenda, mas o bairro está limpo. Bom, então acontece o seguinte, uma das principais lutas em 2019, para mim, vai ser para a obra de drenagem nos bairros, principalmente os mais afetados. Todo mundo vê que quando chove, no Nicomedes, que já foram gastos quase 4 milhões, borbulha, esgoto. Todo mundo vê o valão da Sembraça, que está há anos, e eu não estou culpando só o governo André, desde o primeiro governo nosso, aquele valão está pedindo socorro. A cidade borbulha quando chove, não pode nem sonhar em chover. Então, o que acontece? Eu fiz um requerimento solicitando o levantamento da Secretaria de Obras nos pontos mais críticos do nosso município e os valores que cobririam essas obras. E nós temos aqui um projeto criado por mim que, na emenda que o vereador criar, não se pode mexer, o executivo não pode mexer, só se ele mandar para a Câmara. E eu vi na Secretaria de Obras 4 milhões para a drenagem. E eu acho, estou falando assim, na minha concepção de moradora, que nós deveríamos fazer uma reunião, inclusive até com presidentes de associações, ver o lado mais crítico e não mexer nesse dinheiro, porque é chegada, verão, tem muita chuva, além de estar prejudicando nós moradores, nós estamos refletindo o turismo, que nas feiras turísticas, a gente apresenta o quê? Uma busos bonita. E é isso que nós queremos apresentar, não só para o turista, mas que o nosso povo viva essa realidade. Então, eu gostaria que não mexesse nesses 4 milhões, de que sentássemos os nove vereadores junto com o secretário, víssemos os pontos críticos e faríamos assim a obra. Outra coisa que eu quero propor aqui, presidente, senhor nobre, é que aqui eu estou vendo que vão gastar praticamente, praticamente não, 19 milhões com varrição e lixo. Eu proponho aqui uma redução, no mínimo, de 20% nesses contratos superfaturados de serviços terceirizados. Que nós façamos redução, ao invés de reduzir o salário dos professores, dos médicos, dos técnicos de enfermagem, como fizeram, e 20%, que a gente faça essa redução nos serviços terceirizados e só aqui nós vamos ganhar 2 milhões de reais. Para concluir, vereadora. Para concluir. Obrigada, senhor presidente. Senhora vereadora, só para deixar esclarecido que 19 milhões que a senhora está falando, quando a senhora reclama que a cidade está suja, está imunda, está aqui, falta ali, falta aqui, aí a senhora tem um dinheiro que parece que vai melhorar para poder exatamente essa situação que a senhora reclama, que a cidade está imunda e suja. Aí o prefeito coloca esse percentual. Aí a senhora quer tirar, eu não estou entendendo muito bem, depois a senhora me explica, por favor, lá no gabinete isso aí, para me entender melhor. Está bom? Posso falar? Não, não, deixa, depois a senhora me explica melhor. Está? Continua, foi conhada, a palavra para as vereadoras. 10 milhões? Estão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela. ordem, vereador Dom. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, sociedade civil organizada, internautas, meu cordial boa tarde, queria que, senhor presidente, som, som, registrar a presença do secretário de Serviços Públicos, Júnior Nobre, secretário de Meio Ambiente, que, na minha opinião, a melhor, vou falar assim, contratação, como se fosse jogador de futebol, Amber, contratação do governo. Amber tem uma grande representatividade na cidade, tem a voz ativa, é um cara que luta, um batalhador, e, quando falamos de meio ambiente, nossa cidade está aí, belíssima, conhecida por isso tudo, pela questão ambiental, e nada melhor do que a gente estar muito bem representado, com o nosso companheiro, Amber, ocupando essa pasta tão importante para a nossa cidade. estendendo aqui, registrando a presença também do presidente da Associação dos Táxicos de Búzio, Arthur, nosso parceiro, aqui também registrar a presença do Héctor, da Associação Comercial, nosso amigo, nosso irmão, Mário Paz, grande parceiro nosso, pessoal da APAI, também presente, pessoal do circo também, e a nossa coordenadora de cultura, a Mônica, não sei se ela se encontra ainda, registrar a presença de todos vocês, e aproveitar aqui, senhor presidente, que é a primeira discussão que eu participo do orçamento da LOA, ano passado eu não estava nessa casa, estava licenciado, ocupando o cargo de secretário, e chegando aqui, ouvindo o discurso, a explanação da vereadora Joyce, da vereadora Gladys, a gente vê que a sociedade está aqui, precisando que sejam atendidas as demandas dela, né, e nós vereadores, como representantes, que antes, tem uma prerrogativa de propor as emendas no orçamento do município, mas, infelizmente, ouvindo os colegas aqui, os nobres colegas que compõem essa casa, a gente viu que as demandas que foram às emendas dos vereadores, não foram atendidas, é isso? Me corrijam, por favor. Não foram atendidas, então, fica difícil, a gente propôs uma emenda, tentar atender a sociedade, as entidades, e não ser respeitadas essas emendas. Vem aqui para ouvir, para estudar o orçamento, como estamos fazendo, para elaborar esse orçamento, como o nosso chefe de gabinete, Lohan, falou aqui também, que eu não registrei a presença, do nosso companheiro, amigo, Lohan Silveira, que ocupa essa função importantíssima da cidade, ele falou a questão do orçamento participativo. Isso aí, como a gente já viu, já venha sido, essa prática continuou rotineira, que são quase 23 anos que o município vem passando por isso, e nunca houve a questão do orçamento participativo. Então, o presidente da comissão de orçamento da Câmara, vereador Nobre, parabenizo, Vossa Excelência, pela atitude de promover esse debate público, e dizer para vocês, a gente vai ouvir as demandas, vamos anotar, para a gente, mais uma nova reunião, junto, que a Gladys falou hoje, frisou muito bem, era um anseio que a gente tinha, de reunir os nove vereadores, para discutir a cidade. Hoje, por incrível que pareça, aconteceu isso aí, foi muito legal, foi gratificante, a gente conseguiu dirimir muitas dúvidas ali, e a gente está aqui para ouvir. E quando a gente fala de Búzios, a gente fala, vereadora, como Vossa Excelência falou, a questão da nossa maior indústria, que é o turismo. A nossa maior indústria é o turismo, a gente tem que fomentar isso, a gente não pode destinar parte do orçamento, não que as outras secretarias não sejam tão importantes, mas todas são importantes, tanto é que elas existem dentro do quadro administrativo do município, mas a gente tem que olhar o turismo com mais atenção, mais carinho. Falamos, talvez não seja, não seja hoje a estatística correta, mas a gente está aqui diante de representantes do setor de turismo, hotelaria, que pode talvez me corrigir, a gente fala hoje de um dos 10 ou 15 destinos turísticos internacionais, que é Búzios. Então, o que a gente tem que propor, só o mais incentivo para a questão orçamentária, é o turismo, a nossa maior indústria. Então, vereadora, a gente está aqui hoje, nessa tarde aqui, nesse debate, para ouvir a sociedade, ouvir as reivindicações, as demandas, para que a gente possa depois discutir se vamos propor as emendas ou não. Mas podem ter certeza que esta casa, pelo menos este vereador, junto com os outros, vai fazer o possível e o impossível para fiscalizar uma prerrogativa nossa, que está no regimento interno, na lei orgânica do município, que é de fiscalizar o executivo. Então, vamos fazer tudo dentro da possibilidade e dentro daquilo que, depois, a gente, como eu falei, no primeiro discurso, quando eu voltei a essa casa agora, aqui há um mês atrás, para que depois a gente não possa ser refém de nossas palavras lá na frente. Então, vamos tentar fazer, dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, fiscalizar e ter muita responsabilidade na hora que votarmos o Aloha. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde. com relação, vereador Dom, ao que o senhor falou das emendas, eu não vou dizer aqui para os senhores vereadores, nem para a assistência, que nós estamos proibindo de ninguém fazer emenda. A gente só colocou na mesa hoje, para os vereadores, que não adiantaria a gente fazer emenda e lá na frente, a gente tem que devolver para o governo, porque já é um dinheiro que ele já tem um compromisso com esse dinheiro, como falou a vereadora Graves. Então, não adianta eu colocar e chegar lá para junho, julho, agosto, vir a demanda, como veio esse ano, ter que pagar os fornecedores e a gente ter que tirar as emendas. A prorrogativa do vereador é colocar emenda, sim, mas quando tem um dinheiro que está sobrando, que vai dar para pagar os fornecedores e aí a gente faz uma emenda forçando o prefeito a fazer às vezes aquele pedido, aquela sociedade que a gente quer, a gente quer tanto calçar rua, reformar colégio, fazer o pão de taca, a gente quer, o vereador quer, só que quando chega lá na frente a gente esbarra nessa obrigatoriedade de ter que devolver, porque tem que pagar o fornecedor, porque às vezes o cara já até trabalhou. Então, a gente, para não parar o serviço, para não deixar a cidade imunda e buracada e pior do que já está, a gente acaba cedendo ao governo e devolvendo as emendas. É por isso que eu não quero fazer a emenda, mas eu também não quero impedir os senhores de não fazer, não. Fica a critério dos senhores. Se os senhores acharem melhor me acompanhar, beleza, se não, eu não vou fazer. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra para os vereadores. Não tendo mais vereadores nenhum. Franquei a palavra agora para a assistência pela ordem. A senhora Renata já tem ali em mãos tudo já anotado. Acredito que já podemos freqüenhar. Alguém mais, vereadores, que querem falar alguma coisa? Dida, Josué, Neltinho? Tá? Freqüenhar a palavra para a assistência, por favor. Senhora Renata. A dona Conceição da Associação Bem-Querê, do Círculo. Toca a palavra. São. Senhora, por favor, seu nome é completo e qual a entidade que você representa? Meu nome é Maria Conceição Matos Ferreira, represento a Associação Bem-Querê, projeto Círculo Social. Gostaria muitíssimo de agradecer a esta casa pelo convite recebido. Sempre participo, procuro participar dos debates. Eu acho que é uma forma humildemente de colaborar com a cidade. agradecer também a presença aqui do pessoal, aqui os colegas de intento que vêm aqui também ver o seu orçamento, discutir o orçamento da nossa cidade. Olha, realmente, eu estava conversando com o Lohan e com a Joyce, o circo está lá com o valor, nós fizemos uma, passamos por uma licitação há dois anos atrás, estamos indo para o terceiro ano. o valor que está lá é o valor que foi fixado desde o início, a gente não ouve nenhum reajuste de custo. Hoje, um aluno do circo custa aos cofres públicos por mês R$ 146,57. Realmente, a gente ocupa essa criançada até a metade do ano em tempo intermediário com a escola. Depois da metade do ano, quando começa a montagem de espetáculo, nós praticamente ocupamos em tempo quase que integral. Os pais que têm alunos do circo sabem disso. R$ 146,57. Esse é o custo do circo por aluno. Senhores, o que está lá atende aos 300 alunos que hoje nós atendemos. Vocês me desculpem, eu estou bem cansada porque estou saindo dos seis espetáculos que foram apresentados na RASA. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente apresentou esse ano o espetáculo Jornada com os nossos 300 alunos. Até no folderzinho, atrás, tem 300 nomes minúsculos, mas está lá. Quando eu cheguei esse ano na RASA, como aconteceu o ano passado, a comunidade da RASA que vai assistir o espetáculo faz a mesma cobrança que eu tenho recebido nesses anos com apresentações na RASA. Por que, Conceição, nós que temos a maior quantidade de alunos, não temos um polo? Que vocês continuem com o polo no centro, mas por que a RASA não tem um polo de atendimento? Eu sempre disse a vocês aqui, nesses anos que eu falo aqui, que eu tenho um sonho e vou realizá-lo. É três polos, RASA, sem braças, pegando Tucumse, toda a área de cá, a RASA pegando Vila Verde, toda a área de lá, e centro, pegando Manguinhos, Geribá e todos os demais bairros. Chego lá um dia, gente, mas o que eu trago para vocês hoje é uma inquietação. hoje, para mim, atender a RASA, lá dentro do ginásio, levar mais ou menos 150 alunos, eu teria que tirar um pouco dos alunos, tirar a turma daqui, para montar lá, a gente daria três dias por semana, igualzinho. Eu preciso que seja aditivado 25% dentro do nosso contrato, com o mesmo custo, não vai haver alteração nenhuma de custo, mas eu preciso de um aditivo de 25%, porque aí eu tenho mais 75 alunos que vão somar um outro polo. Por que a importância, Conceição, da RASA? Não esqueçam que, para chegar até o nosso espaço, esses alunos dependem de condução. E tem muito aluno, gente, que faz uma diferença enorme R$7,00 por dia. E grande parte deles são menores, ou seja, precisam ser acompanhados por um responsável. Olha que nós temos um grupo de pais e mães maravilhosos. A turma chega a se revezar. Essa semana vai você, leva cinco, seis crianças, semana que vem eu vou eu, mas assim mesmo, o custo é muito elevado para eles. Então, o que eu peço a vocês, eu estou vendo que todo mundo está falando não, não vamos fazer emenda, não vamos apresentar emenda ao orçamento. Bom, eu faço essa inquietude. O que que significa 25% para a prefeitura? Seria mais ou menos R$133 mil acrescido ao circo para que a gente consiga abrir o polo da RASA. Que hoje, realmente, eu tenho estatísticas ali, se os vereadores quiserem, o Dida esteve nos visitando, nós temos um sistema que tem um controle absoluto sobre tudo que acontece com os alunos, nós temos estatística de bairro, escola, que temos a quantidade de alunos que tem em cada um. Hoje, infelizmente, gente, o circo encerra um ano com 232 alunos ainda numa lista de espera que, infelizmente, não foram chamados. o que nós queremos abrindo um novo polo da RASA é enxugar essa lista de espera. Que as crianças que nos procurem, os pais que nos procurem, a gente, na medida do possível, a gente tem tentado atender. Mas, infelizmente, às vezes, não é possível. Eu já tive 320 com a prefeitura me pagando 300. Mas a gente vai puxando. Mas chega um momento que não há mais capacidade física no centro. nós chegamos ao nosso ponto. As crianças estão se acotovelando para fazer a aula. Então, realmente, gente, a ampliação do projeto. Olha, estou aqui falando que tem projetos maravilhosos em Búzios. Eu participo do Conselho da Criança ativamente. Tem colegas aqui que participam comigo como a pai. Nós participamos do Conselho da Criança, do Conselho da Assistência Social. Temos noção da ajuda que, às vezes, a gente tem que prestar a outras entidades para que elas estejam capacitadas a participar de conseguir uma verba da prefeitura. Porque o grande problema aqui é que as nossas entidades, infelizmente, não estão regularizadas. Agora estamos com um problema, inclusive, com o Ministério Público, porque o Conselho da Criança, ele recebe doações e tem que imediatamente passar para projetos da cidade. Nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Chama o promotor e diz assim, puxa, mas o Conselho da Criança não está fazendo o seu dever de casa. Eu digo, senhor doutor Leonardo, não está fazendo porque as únicas entidades que estão prontas a receber as verbas do Conselho estão dentro do Conselho. E aí, o que se faz? Se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você distribuir, você está fazendo o que tem que ser feito. Mas as únicas entidades que podem receber estão dentro do Conselho. E é meio falta de transparência, parece que você está legislando em causa própria. Mas são as únicas entidades hoje no município que tem toda a documentação em ordem. É triste falar isso. A gente até tenta, na medida do possível, chamar as entidades, procurar ajudar. E a boa notícia que eu tenho que dar para vocês é que parece nós ganhamos, o Círculo ganhou em 2014, junto com os quilombolas da Rasa, um ponto de cultura. A nossa cidade é uma das 35 municípios do estado do Rio que não tem ponto de cultura. Ganhamos em 2014, 2015 veio a crise do estado do Rio, levaram o nosso dinheiro e, aparentemente, a Secretaria de Estado e Cultura nos avisou que o ponto de cultura, a Associação Bem Querer, está habilitada de novo e parece que, finalmente, vem esse dinheirinho. É pouco, mas a gente vai conseguir produzir alguma coisa local que vai apresentar gratuitamente ali no nosso espaço, que é pequeno, mas, pelo menos, vamos fazer, tentar movimentar grupos locais de teatro, de música, para fazer apresentações gratuitas ao público aqui de Búzios. Estamos aí na torcida, estamos entregando a documentação. Então, senhores, o pedido que eu faço é que, se for possível, hoje eu tenho verba para atender 300 alunos lá no meu espaço. A verba que eu precisaria seria esse 133 mil para abrir um polo na Rasa e oferecer à Rasa condições dos seus próprios moradores terem no bairro o projeto do circo. Muito obrigada pela oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado a essa casa. Bem pertinente a reivindicação da senhora. Parabéns, a senhora é uma guerreira e tenho certeza que sua reivindicação, seu pedido vai chegar ao prefeito porque nós estamos aqui com o chefe de gabinete e ele está anotando tudo e essa casa também está também gravando tudo e será tudo registrado em ata. Pois pode contar comigo e tenho certeza que a senhora pode contar com essa casa se precisar dessa casa. Continua franqueada a palavra para a assistência. Senhor Roberto Medina do Conselho de Saúde. Senhor Roberto Medina diz o seu nome todo e qual a entidade que o senhor representa por favor. Seu tempo é de 10 minutos. Boa tarde presidente e vereadores. Eu faço parte da Associação de Moradores da Ponte do Sapato e eu sou conselheiro do Conselho Municipal de Saúde. Eu estou aqui para pedir ajuda porque o Conselho Municipal de Saúde não tem verba. A verba é só 41 mil reais. Nós precisamos de mais verbas para poder sair lá da policlínica para alugar uma sala para poder ser efetivo e infelizmente o Conselho não é efetivo. Eu acho que o Conselho tem que ser um órgão fiscalizador com responsabilidade para poder melhorar a cidade e não é feito isso. Eu vou para lá para reuniões tem um grupo aqui que são usuários da saúde e nós não podemos fazer nada sempre vencidos os votos. Teve um problema lá do orçamento foi descoberto 7 milhões e 415 mil reais nós votamos contra mas a maioria votou a favor. Isso já está no Ministério Público. Nós fizemos questão para o Ministério Público alguma coisa vai acontecer. Então tem que ter seriedade das coisas. A pessoa que entra como conselheiro tem que ter seriedade. Isso é um ponto. Outro ponto que eu estou eu gostei de saber do governo por que que eles fizeram uma licitação de três ambulâncias tipo UTI porque não é UTI é só tipo foram 802 mil reais no ano que eles gastaram três ambulâncias eu fui verificar dá para comprar quase cinco comprar quase cinco ambulâncias eu estou bobalhado com isso porque esse dinheiro podia ser uma coisa melhor para a cidade e não é feito. entendeu é outra vez eu fui no hospital hospital poxa não tem nada lá no hospital é tudo terceirizado aqui no no em Búzio então acho que tem que fazer o que os senhores vereadores tinham que se reunir e ver o melhor para a população em vez de fazer aluguel terceirização do serviço público eu acho que tinha que comprar os aparelhos outra sonografia tem que ter ressonância tomografia faz um centro demais ali do lado do hospital e não é feito nada disso agora gasta seis milhões por ano e a pessoa para fazer o exame de ultrografia tem que ir lá em Cabo Frio para fazer ultrografia é uma vergonha isso eu tive um problema lá há uns seis meses atrás ainda bem que eu tenho plano de saúde mas numa emergência eu fui no hospital eu fui pessimamente mal atendido cheguei lá estava com crise renal que não sabia na minha frente eu cheguei lá e falei com a médica vamos fazer um buscopan fui buscopan tudo bem aí quando saí do buscopan aí o médico está assistindo dor não então o senhor vai ser liberado doutora eu entrei aqui com uma dor aguda não vou fazer ultrografia não aí vou ter que internar o senhor o senhor vai ter que ir lá em Cabo Frio fazer o exame e depois voltar é um absurdo isso e tem gente morrendo no hospital por falta de atendimento básico outro dia estava lá na reunião eu estou me falando isso porque eu estou um pouco triste entendeu porque eu estou no conselho para poder ajudar o conselho eu não ganho nada com isso eu até perco dinheiro porque eu deixo de fazer meu serviço lá entendeu então quer dizer no 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 teve uma reunião que participou todos os órgãos né o doutor do Aquinim Marcelo que é o presidente do Aquin agora que é o vice-presidente poxa teve uma senhora que ela usuária e estava com câncer nos dois nos dois mamilos ela ficou indignada eu não sabia que a reunião era assim quer dizer eu preciso fazer tratamento preciso fazer exame eu estou há seis meses que eu vou fazer tratamento exame e não faz você é o que ela falou eu gostaria que cada um dos senhores tivesse na família uma pessoa com câncer jogou praga ainda para as pessoas quer dizer é uma vergonha para a nossa cidade eu saí lá eu pedi desculpa para ela eu bati palma para ela eu pedi desculpa para ela pô ontem eu tinha um tucinografia custa uns 300 mil reais cara como é que uma cidade dessa 260 milhões 64 milhões na saúde e não tem 300 mil para dar para uma tucinografia pô é mamografia poxa por que não compra duas mamografias faz para a população toda precisa chegar ao final o câncer final a pessoa tem que extirpar os seios cara eu fico eu fico eu fico muito triste sabia eu fico nervoso muito triste pela falta de competência das pessoas de poder ajudar o próximo cara bom pessoal desculpa desculpa estar falando mas eu estou eu fico muito indignado com isso eu fico até nervoso de uma forma de falar porque eu estou aqui para ajudar mas estou vendo que eu sou o número só o número eu sou o conselheiro no número tal pronto acabou entendeu eu acho que a gente tem que fazer cada um tem que botar na sua cabeça desculpa até falar com você eu sou funcionário público estadual eu sei que é isso eu estou há 30 anos de serviço eu sei que a gente tem que pedir respeito e tudo mais mas eu acho que as pessoas que estão indo aqui tem que ter respeito tem que fazer um projeto é é fazer uma uma debate público com a população vamos comprar os aparelhos de de saúde ressonância magnética tomografia fazer lá um centro de de um centro de saúde do lado do do hospital para a gente poder melhorar cara pessoa pessoa morrer de câncer morrer coisa boba tem eu não vou falar os nomes mas tem a pessoa que aqui mesmo aqui dentro a família dela a mulher com dois meses de 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 gestação perdeu o filho por falta de atendimento chegou seis horas da manhã três horas da tarde não tinha ninguém dois meses no final foi fazer exame já era então quer dizer é porque não dói não dói eu acho que cada um tinha que receber o que o que manda a Deus chegar assim o senhor fez pecado o senhor vai ter receber pecado também é só assim que o senhor do mundo aprende tem que ser preso tem que ser tudo é só assim que o senhor do mundo aprende eu sei que eu trabalho naquela na área de segurança pública eu sei como é que é isso é triste ver um cara preso um cara humilhado mas tem infelizmente tem que ser cara só assim que as pessoas sobrevivem e e acreditam no próximo então eu gostaria já falando disso gostaria que os senhores pudessem fazer um outro debate no municipal para a gente poder falar sobre aquisição de aparelhos de saúde para acabar tudo é tudo terceirizado é radiologia terceirizada é é é radiologia é é o laboratório terceirizado tudo terceirizado entendeu então quer dizer é incrível isso então eu gostaria que os senhores vissem e fizessem outro outro debate sobre isso para a gente poder eu tenho certeza que a população a grande maioria 99% vai falar que nós queremos comprar os aparelhos para ser atendido dignamente e prontamente não levar 5, 6 meses 10 meses para fazer um exame básico muito obrigado pessoal desculpa aí do meu meu desabafo tá bom muito pertinente as suas palavras o senhor está coberto de razão o senhor tem mesmo que desabafar falar até porque essa casa aqui recebe o secretário de saúde de 4 em 4 meses então o senhor fica atento a mídia a informática e as redes sociais que em breve ele vai estar aqui prestando esclarecimento secretário de saúde prestando esclarecimento sobre a área da saúde da secretaria de saúde que é o primeiro bimestre que é acerto de conta da secretaria de saúde é nessa casa aqui então o senhor fica atento gostaria que o senhor viesse aqui nesse dia porque para a gente promover um outro debate já que tem esses três debates anual dele então o senhor gostaria que o senhor estivesse aqui presente nessa apresentação dele muito obrigado pela sua palavra e tenho certeza que suas palavras também vai chegar até o prefeito porque o porta-voz do prefeito está aqui está representando o prefeito o senhor Lohan estava até pouco tempo aqui de vereador hoje ele é chefe de gabinete ele está anotando tudo e além disso ainda tem afirmando aqui a ata e essa casa está filmando e gravando tudo e vai ser registrada em ata suas palavras continue para que há a palavra para assistência por favor Dona Maria Augusta do Conselho de Saúde Dona Maria por favor seu nome completo qual a entidade que você representa boa tarde meu nome é Maria Augusta Leite de Santana eu hoje estou aqui em nome da sumoniada Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Rasa da Abrace Búzios Associação Búziana de Apoio a Pessoas com Câncer e do Território do Petróleo que é um espaço de mitigação e do estudo dos réus do petróleo e também como conselheira de saúde então inicialmente eu quero dizer o seguinte e observar na semana passada nós tivemos conhecimento de que a casa recebeu uma emenda ao PPA e a nova LOA para 2019 e a gente fica sempre se perguntando enquanto conselheira se existe alguma orientação da procuradoria da Câmara com relação aos aspectos diferenciados das leis que regem os fundos municipais de saúde porque o entendimento que se tem é que o plano municipal de saúde é que deve orientar o PPA e a LOA e o nosso plano municipal de saúde não foi nem votado pelo conselho nem discutido nem votado nem orientado encaminhado para essa casa para que fosse analisado e esse plano municipal de saúde esteja em consonância com o plano municipal o PPA e a LOA então o que adianta é o seguinte aí chega Valmi diz olha de quatro em quatro meses nós estamos aqui nessa casa para análise do relatório quadrimestral e já aconteceu de nenhum secretário saber no que foi usado o recurso e por que não foi pago o recurso o que não foi utilizado então eu acho eu entendo que o orçamento obviamente quando a gente tiver a discussão pública do orçamento será enriquecedor mas a gente também precisa observar os instrumentos de gestão e a gente precisa observar como cada conselho tem o seu aspecto o conselho de meio ambiente ele tem toda uma metodologia tem 5% dos royalties que deve ser direcional do conselho de meio ambiente que vai estabelecer os projetos para o meio ambiente assim como a saúde a saúde tem um outro aspecto tem aspectos diferenciados para inclusive a votação do orçamento deve ser feita pelo conselho municipal de saúde o plano municipal de saúde tem que ser votado e é esse plano municipal que tem uma validade de 4 anos para acompanhar o PPA é que vai nortear as ações de saúde e também nos dá a medida e o direcionamento para que a gente possa mensurar por exemplo a necessidade de um ultrassom no hospital e o que a gente vê todo ano e não adianta reclamação vocês podem acompanhar as atas do conselho é sempre a mesma coisa copia e cola então especificamente com relação ao fundo municipal de saúde e ao conselho a gente está pedindo aos vereadores o seguinte o PPA nos deixou 41 mil por ano isso vai de encontro a lei 8142 a lei 141 que determina que o executivo tem que dotar o conselho de administrativo de apoio de local adequado de carro para que o conselho possa fazer a sua fiscalização para que o conselho possa atuar de forma digna e adequada eu estou há mais ou menos 8 anos no conselho de saúde e normalmente a gente não tem as nossas despesas pagas a não ser quando a gente vai para as conferências aí eu pergunto eu faço a gente faz assim um apelo pelo seguinte nós temos até abril de 2019 para fazer a nossa conferência municipal de saúde porque depois teremos a nossa conferência estadual de saúde e até novembro a conferência nacional de saúde vejam bem o governo federal age desta maneira são as conferências nacionais que norteiam as políticas de saúde no Brasil e nós temos que seguir a mesma questão olha nós vamos ter que fazer conferência municipal de saúde imagine vocês nós não temos até hoje uma secretária administrativa o conselho tem direito autonomia administrativa hoje nós temos 41 mil reais para 2019 vai pagar qual secretária gente o carro nos oferecer o carro alugado pela prefeitura não é assim gente o conselho tem que ter o seu orçamento para poder atuar então a gente precisa disso é preciso que se faça não só uma emenda a LOA mas ao PPA e é preciso que a gente definitivamente eu espero sair do conselho municipal de saúde enquanto conselheira e ter conseguido fazer as pessoas entenderem que existe um processo a ser seguido e normalmente a gente acaba recebendo um orçamento do executivo em dezembro para alterar o que minha gente então não é assim e realmente olha aqui outra coisa também que eu gostaria de deixar pontuado e registrado em ata houve uma mudança nós tivemos uma portaria interministerial de 28 de dezembro de 2017 a 3992 que prevê que nós vamos ter dois tipos de recebimento do governo federal hoje investimento e custeio onde vocês estão localizando isso no orçamento tudo que a gente está vendo lá é programa de trabalho programa definido e depois as rubricas e da onde que vai sair mas é custeio investimento aí por isso que eu pergunto será que é uma orientação da nossa procuradoria da câmara de vereadores de como é que a gente vai estar identificando o que vai ser investimento o que vai ser custeio como vai ser aplicado a portaria ficou para ser realmente as pessoas não estavam entendendo mas a gente também tem que pensar nisso porque inclusive isso se não se seguir isso a prefeitura vai deixar de receber o dinheiro do ministério da saúde vamos esperar para ver também como vão ser as coisas no próximo ano mas fica nisso também deixa eu colocar o óculos que agora a idade já pegou só um minutinho é dona Maria Augusta mais ou menos qual o valor que a senhora acha que o conselho acha necessário para poder caminhar com as próprias pernas olha a gente pode até mandar mas a gente assim é preciso a gente andou calculando aí um pouquinho claro num sonho possível 453 mil reais mas um sonho possível eu digo assim porque a gente tem conversado mas a gente pode mandar para vocês eu acho que para o próximo ano com as coisas que a gente tem que fazer pelo menos 150 160 mil reais tem que ser para o conselho modesto modesto só para seguir o que a gente precisa para 2019 agora e importante também que seja feita essa cobrança do plano municipal de saúde a gente precisa adequar que os objetivos e as metas do plano municipal de saúde estejam em consonância com o PPA porque quando chegar no próximo PPA o que nós vamos estar por isso que hoje o conselho só tem 41 mil reais porque simplesmente chegaram assim o conselho não tem que fazer nada mesmo bota esse dinheirinho para ele conselheiro não precisa ir para o estadual não precisa ir para a nacional então se você não vai custear então não precisa então isso é o que falta de planejamento a falta de você estar dentro do plano municipal com o que se vai fazer todo ano não é agora outra coisa também nós estamos e aí é uma outra duas coisas que eu também gostaria de pautar e deixar registrado primeiro a câmara tem aprovado as anulações e suplementações que dizem respeito ao fundo municipal de saúde sem a devida resolução do conselho municipal gostaria que isso ficasse registrado toda vez que eu venho para prestação de conta quadrimestral a gente pede para deixar registrado todo ano a gente pede para deixar registrado qualquer alteração no orçamento tem que ser feita pelo órgão fiscalizador que é o conselho municipal de saúde então chega no final do ano é o pior momento tudo que não foi gasto o prefeito anula suplementa para outra fonte para outro tipo de pagamento e não passa pelo conselho isso não pode a lei 141 de 2013 além de regulamentar os recursos ainda aumentou a responsabilidade dos conselheiros municipais de saúde e outra coisa eu acho eu acho muito importante essa questão do orçamento participativo mas a gente precisa saber qual vai ser o modelo e antes mesmo de março a gente já tem que ter um modelo de como vai funcionar esse orçamento participativo tá e eu gostaria de falando pela questão da falando pela questão da BRASI a gente também quer pedir com relação a essa questão dos exames hoje os pacientes de câncer do município de Búzios não tem problemas para o tratamento quando eles chegam e são regulados e encaminhados a oncossol mas até que eles tenham o diagnóstico é o nosso problema então a porta de entrada é necessária é preciso que a gente tenha protocolos mais definidos para que o paciente não demore tanto tempo para o seu diagnóstico então esse é o apelo que a BRASI faz sempre e pelo territórios a gente gostaria Valmir de apresentar uma proposta de emenda ao orçamento que justamente é falando da questão do meio ambiente porque a nossa discussão tem sido do saneamento básico o saneamento básico passa pela questão do lixo gladio né passa pela questão da proteção ambiental passa pela questão da educação que nós temos que mandar então concluímos e Valmir a gente quer entregar a proposta de emenda muito obrigada uma boa tarde boa tarde obrigado são pertinentes as palavras da senhora será lavrada e restarinhada é o vereador Lohan quer fazer alguma interferência aí quebrando o protocolo sobre esse assunto no momento ou você vai levar diretamente para o gabinete chamo de vereador porque dois mandatos e meio aqui né não vou perder esse hábito tá bom continua franqueada a palavra para a assistência dona Mônica Casarim do conselho de meio ambiente dona Mônica por favor seu nome completo e qual a entidade que a senhora representa boa tarde tudo bem meu nome é Mônica Casarim Fernandes Elsen eu sou secretária executiva do conselho municipal de meio ambiente de Búzios tudo bem então eu gostaria de abrir a palavra nós também trouxemos uma proposta de emenda ao orçamento que eu gostaria de protocolar aqui para a prefeitura e os vereadores eu gostaria de começar minha fala dizendo que realmente o que o Lohan falou e a Joyce falou é preciso ser executado que o orçamento deixa de ser uma peça fictícia e passa a ser realmente um orçamento passível de ser utilizado de uma maneira coerente correta com a participação popular porque afinal de contas a gente governa para o povo então deixa o povo dizer o que ele quer vamos abrir as portas do coração para ouvir o que a nossa comunidade realmente pensa que seria o melhor onde investir o nosso dinheiro porque o dinheiro é nosso é de todos nós então eu fico feliz em saber que a partir do ano que vem já vai ter um orçamento participativo que a gente vai poder discutir tudo isso aqui antes quando o executivo fechar o orçamento ele já vem bonitinho afinadinho sem estresse então eu estou aqui para falar na verdade sobre o meio ambiente então a gente verificou que como todos os anos os fundos ambientais eles não são dotados do orçamento que determina a legislação municipal eles nunca recebem aquilo que é determinado pelas legislações municipais então a gente vem tentando alertar isso já há alguns anos mas infelizmente sem sucesso vamos ver se esse ano a gente consegue ter sucesso nisso se vocês me permitem eu vou fazer aqui uma breve leitura do ofício que a gente vai encaminhar aqui a Câmara de Vereadores fazendo esse pedido de emenda parlamentar então o seguinte o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Armação de Búzios nesse ato representado por seu presidente Rodolfo Duarte Pericê Moreira no uso de suas atribuições conforme disposto no decreto 82 de 22 de junho de 1910 vem propor considerando que houve uma mudança na direção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pesca e que as atividades e projetos previstos na proposta orçamentária para 2019 não são mais as mesmas considerando que a proposta orçamentária de 2019 prevê um aporte de 1.199.285,30 reais para o Fundo Municipal de Pesca Artesanal considerando que este fundo está inoperante devido à inatividade do Conselho Municipal contrariando a legislação em vigor e portanto não poderia ter dotações próprias considerando que as dotações do Fundo Municipal de Meio Ambiente não foram propostas pela Comissão Gestora do Fundo de Meio Ambiente o que está em desacordo com a Lei 701.2008 e com o artigo 233 da Lei Orgânica Municipal no qual o seu inciso 15 diz destinará ao Fundo Municipal de Meio Ambiente anualmente no mínimo 5% da receita proveniente dos royalties do petróleo que neste ano teria que prever um montante sem contar as receitas de medidas compensatórias e ICMS verde de 793.364,35 reais conforme o demonstrativo da tabela abaixo e aqui eu venho falando qual é o royalty total que dá 54.837,00 reais e tanto então 5% daria esse montante de 793.000 reais vem solicitar 1. Emendas a dotação do orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente nesses termos 1.1 exclusão do programa de trabalho 44905100176 que determina o valor de 60 mil reais para obras e instalações do conselho a gente não precisa disso nunca precisou de obra e instalação está bem não precisa inclusão de programa de trabalho para aquisição de material permanente para operacionalizar a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor de 30 mil reais inclusão de programa de trabalho para contratação de serviços de terceiros para fornecimento de laudos pareceres consultorias e outros no valor de 30 mil reais inclusão do programa de trabalho da implantação do programa da coleta seletiva de resíduos sólidos no valor de 200 mil reais inclusão do programa de trabalho da gestão das unidades de conservação municipal no valor de 200 mil reais inclusão do programa de trabalho de implantação do programa de monitoramento da qualidade ambiental no valor de 100 mil reais inclusão do programa de trabalho de implantação de trilhas ecológicas de búzios no valor de 100 mil reais número 2 anulação das dotações ao órgão fundo municipal de pesca artesanal que dá no total de 1 milhão 190 mil 285 reais já que ele não existe não está operacional transferindo sua dotação para a secretaria de meio ambiente e pesca contemplando os seguintes programas de trabalho aqui eu não vou me alongar para não tomar muito meu tempo mas aqui a gente propõe como seria feita a transferência desse valor em cada programa que a gente não exige a gente apenas dar um exemplo uma sugestão do que seria melhor fazer então de posse disso a gente daria uma implementação apenas de 600 mil reais a mais do que já está previsto para o meio ambiente seria o que está no fundo vai para a secretaria tornando a secretaria operacional esse ano livrando a secretaria desse problema de falta de dinheiro para investimento em funcionário em sede em contratação de dinheiro para até fiscalização que é o mais importante aqui no meio ambiente e esses 600 mil reais ele não seria muito difícil não porque como eu já disse aqui antes só os 5% do royalties do petróleo daria mais que isso daria 790 mil reais e isso já é lei isso já deveria estar depositado na conta do fundo do meio ambiente todos os anos e ainda não está então a gente não está querendo aqui nem pedimos os 790 mil reais porque é o primeiro ano que a gente está tentando adaptar e tal a gente está pedindo 600 e não é muito difícil de tirar esse dinheiro de algum lugar não porque eu vou explicar até como da onde vem esse dinheiro tá ela vem obviamente da limpeza urbana por quê? porque quando você faz um projeto de coleta seletiva de lixo você diminui a quantidade de lixo que as empresas terceirizadas recolhem no município diminuindo esse montante diminui o valor porque as empresas cobram pelo peso do lixo né então não vejo porquê a gente vai pagar a coleta seletiva e a empresa vai ficar no bem bom né eu acho que tem que tem que ser revisto esse contrato dessa empresa porque hoje ela vai ganhar de lixo é 4.950 caçamba 60 mil reais praias limpas que nem tem mais 1.212.000 reais capina 6.778.000 reais 6.000.000 destinação do lixo porque a gente não tem mais aterro sanitário então o lixo tem que ser levado pra São Pedro da aldeia 2.280.000 reais e aterro que nem existe aterro mais 62.000 reais olha essa continha aí já tá mal feita já dá pra tirar aí e 600 mil reais pode ir tranquilamente pro fundo municipal de meio ambiente né e depois aí no ano que vem no orçamento participativo a gente né faz uma coisa melhor mais bem feita mais organizada só isso eu queria saber com onde que eu protocolo esse 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 ofício com pedido de emenda só entregar pega a arranca por favor Rafael ai doutor Rafael já vou te entregar é muito obrigado doutora senhora Mônica continua franqueada a palavra pra assistência temos quantos ainda aí pra pra falar 5 vamos atender só esses 5 não vou botar mais ninguém não por causa do nosso horário tá bom qual é a próxima continua franqueada a palavra seu Marcos Santos do Servibus seu tempo é de 10 minutos seu nome e qual a entidade que o senhor representa por favor boa tarde senhor presidente Valmir vereadores assistência pessoal das entidades civis senhor presidente primeiramente agradecer a oportunidade que foi dada as entidades civis né apesar do do exíguo espaço né de convocação do debate né e eu fiz aqui algumas anotações pra eu pra eu me expor aqui apesar de que alguns colegas já já mataram algumas coisas que eu iria falar né mas vou reforçar bom primeiramente eu queria deixar registrado né uma crítica em relação ao ao envio do projeto de lei tão tão de uma forma tão demorada aqui pra câmara né demorou muito tempo pra chegar aqui e de certa forma isso torna pra câmara uma dificuldade pros vereadores analisarem pra população analisar e também pra se convocar essas audiências né eu entendo que deveria chegar aqui com mais tempo e a casa legislativa né como determina o estatuto da cidade e a lei orgânica ter mais tempo pra convocar essas audiências e disponibilizar o projeto de lei no site da câmara que é uma coisa que a gente não vê acontecer né eu tenho procurado fazer a minha parte eu solicito aqui o projeto de lei e compartilho com os demais colegas de luta né das entidades civis né e isso de certa forma é é é um pulo nesse obstáculo né mas de qualquer forma assim eu quero fazer um registro um protesto aqui senhor presidente e os demais vereadores pra que se cumpra a resolução da casa que tem uma resolução na casa se não me engano é a 902 ou 901 que determina que todas as propostas que chegam aqui a casa todas as proposições estejam disponíveis para a população no site da câmara né é uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui que foi falada pela Joyce e pelos demais colegas é que se realiza audiências públicas aqui em relação ao PPA e a LDO e eu quero discordar dessa colocação porque eu estou aqui sempre na câmara e nunca participei de uma audiência pública para discutir PPA e LDO tem sim audiências referentes às leis orçamentárias a LOA PPA e LDO nunca vi audiência acontecendo aqui e quero até deixar aqui para o presidente que ontem eu estava assistindo a audiência e vi ele mencionar uma representação que foi apresentada lá no Ministério Público quero dizer que eu sou o autor dessa representação e realmente foi eu que fiz essa representação porque não não vejo acontecer por parte da casa discussão do PPA e nem do LDO vocês cumprem sim em referente a LOA o PPA e LDO não tem audiência pública acontecendo inclusive se tivesse acontecendo as audiências referentes ao PPA não aconteceria o que a Maria Augusta acabou de falar aqui que é o problema de compatibilidade do plano municipal de saúde com o PPA então a gente hoje pelo Conselho de Saúde nós não temos plano de saúde e praticamente a gestão os recursos da saúde estão sendo usados sem planejamento e aqui eu até anotei anotei um dispositivo legal aqui que a Maria Augusta não citou mas vale a pena destacar para fins de registro né registro em ata que é a lei 8.087 de 1990 que é a lei orgânica do SUS artigo 36 o processo de planejamento e orçamento do sistema único de saúde será ascendente do nível local até o federal ouvidos seus órgãos deliberativos no caso os conselhos de saúde compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade dos recursos em planos de saúde dos municípios dos estados do distrito federal e da união parágrafo primeiro os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do sistema único de saúde e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária parágrafo segundo é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não prevista nos planos de saúde exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde então quero destacar aqui o que a colega Maria Augusta falou referente ao conselho de saúde que eu também faço parte do conselho de saúde junto com o colega Medina também e os demais conselheiros e destacar a importância do plano municipal de saúde que até hoje nós não temos já temos o PPA mas não temos o plano municipal de saúde isso inclusive é requisito de transferência dos recursos federais isso pode até ocasionar um problema de suspensão dos recursos federais por não ter plano e aqui eu anotei mais algumas coisas aqui referente a algumas observações que eu fiz na lei orçamentária a gente está detectando ao longo da análise da lei orçamentária algumas dotações que acabam não sendo utilizadas mas todo ano essas dotações constam lá e eu quero fazer um registro aqui referente ao programa de trabalho do fundo municipal de saúde 2.292 subvenção associação protetora dos animais a minha sugestão é de que esse programa de trabalho seja destinado a um programa de trabalho específico nessa área de atuação dessa entidade já que como o próprio chefe de gabinete nos apresentou essa entidade não está sediada no município então não teria como subvencioná-la então a minha sugestão é que esse recurso essa essa dotação seja remanejada para uma área da mesma atuação dessa entidade parece que vai ter agora uma emenda para a construção lá do do centro de zoonoses talvez remanejar esse recurso para o centro de zoonoses seria uma boa opção e uma outra dúvida que eu tenho talvez o chefe de gabinete possa me responder ou outra pessoa ligada ao governo que por acaso esteja aí tem um programa de trabalho também da Secretaria de Segurança Pública o 2.253 instalação de câmeras na cidade operações de monitoramento me chamou atenção aqui e aí eu chamo até atenção dos demais colegas que estão pedindo recursos cada um pedindo para a sua área se tem uma explicação para constar dentro do meu entendimento esse trabalho de câmeras é uma prestação de serviços sendo uma prestação de serviços eu gostaria de ter uma explicação para que conste aqui nessa dotação equipamentos e material permanente 10 mil reais na fonte 04 e mais 10 mil reais na fonte 25 se tem alguma explicação do ponto de vista contratual para que essa dotação aqui totalizando 20 mil reais conste aqui nessa nesse programa de trabalho bom as outras anotações que eu fiz aqui são referentes ao que a Maria Augusta também já falou e a colega Mônica Casarim também do referente ao fundo se hoje nós estamos aqui aqui eu falo para assistência se hoje nós estamos aqui é porque a lei orgânica nos garante através do artigo 166 esse direito de estar aqui opinando pelo orçamento então assim como está previsto na lei orgânica no artigo 166 que a câmara deve realizar esse debate público e o estatuto da cidade ele é até mais amplo fala de discussões de audiências e isso foi objeto da minha representação eu quero enfatizar aqui o que a Mônica já falou referente aos 5% previsto lá no artigo 233 da lei orgânica referente aos recursos dos ROIDs eu fiz aqui a Mônica também acredito que ela tenha inserido aí os valores e eu quero destacar aqui que me assustou num primeiro momento quando veio a primeira proposta enviada pelo Henrique o valor referente ao fundo municipal de meio ambiente e agora o prefeito André Granado enviou esse outro projeto substituindo o primeiro mandando arquivar o primeiro e agora a gente tem aqui no fundo 71 mil reais no órgão total do órgão 71 mil reais então assim me assusta nós termos apenas dois programas de trabalho no fundo municipal de meio ambiente considerando a importância do meio ambiente tudo bem nós temos também a secretaria de meio ambiente com vários programas de trabalho mas eu entendo que pelo que a lei orgânica reservou para o fundo esses 5% que dá um valor significativo em relação a soma dos royalties de produção e excedente eu acredito que o valor sobe muito mais do que esses meros 71 mil reais e 449 então eu quero deixar aqui presidente esse registro e pedir que se cumpra a lei orgânica porque assim como eu quero até ser transparente porque se eu não ver isso aqui acontecendo na lei orçamentária nós teremos que procurar os órgãos ministeriais no caso o ministério público estadual então deixo aqui minha participação e agradeço a oportunidade obrigado mais uma pessoa dona olívia garcia do conselho teres colado paulo freire boa tarde a todos boa tarde vereadores primeiro meu nome é olívia faço parte do conselho escolar da escola paulo também participo do núcleo de vigília cidadã no território do petróleo e hoje eu gostaria de perguntar ao vereador loran vereador desculpa não é mais vereador chefe de gabinete analisando a peloa 2019 eu vi que algumas programas de trabalho referente às reformas que é uma coisa que a gente já vem brigando há muito tempo ele está sem dotação como a gente está com a loa já totalizada esses programas não vão entrar na peloa no orçamento para 2019 presidente loran está autorizado você responde por favor olívia boa indagação essa tem sido uma constante dos vereadores desde a quadra do 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 regina né em relação a algumas obras de grandes impactos muito embora hoje o município já tem uma empresa fazendo reparos que nós temos falado constantemente não é vereadores sobre esses reparos do dia a dia nas escolas mas dentro dos questionamentos que nós fizemos no encaminhamento da da loa tem um valor considerado dentro da secretaria de obras que se não me falha péssima memória está entre obras e instalações não me recordo o valor agora mas acho que são cinco milhões de reais e dentro da nossa proposta aqui com os vereadores de discussão é a possibilidade de nós fazermos uma emenda direta dentro do que de denominando essas obras e instalações em reforma de escolas de unidades escolares outra coisa também queria entregar aqui para o vereador Valminópolis não está aqui aqui vereador o nosso folder do território do petróleo e os nossos boletins e quero dizer também que perguntar qual é a a gente teve um estudo em 2017 em 2017 um estudo socioeconômico pelo TCE referente ao ano de 2016 e lá diz que a gente está com dependência dos ROES de 61% eu gostaria de saber se vocês têm essas informações desse ano qual o grau de dependência que a gente está com os ROES porque o que a gente tem visto na execução quando a gente tem acesso do orçamento que muitos recursos dos ROES eles estão indo para programas como realizações de eventos que acredito que não é uma coisa que fique permanente no município não beneficia toda a população queria também saber o que o que vem a ser o que vem a ser contemplado dentro do programa vencimentos e vantagens fixas de pessoal na procuradoria geral essas são as minhas colocações algumas palavras senhor presidente não é apenas talvez me permita vossa excelência fugir um pouco até da função se possível da institucional mas infelizmente ao longo desse período todo nós de fato constatamos no nosso dia a dia realidade a dependência dos ROES isso é um fato inegável Olivia infelizmente essa é a realidade que nós vivenciamos já tem um certo tempo a gente acaba no dia a dia sempre falando dessa questão de que os ROES um dia vão acabar que os ROES vão terminar de fato e o município precisa ter vida própria essa é a grande verdade e aí falando francamente a população porque quem me conhece sabe a gente tem que tratar coisa até para não desdizer o que a gente diz hoje o município tem que planejar Amber no futuro próximo essa independência dos ROES para isso nós precisamos alavancar a economia local precisamos alavancar a arrecadação própria a receita do bolo está aí nós precisamos começar a implantar essa receita do bolo então Olivia eu concordo oficialmente eu não sei esse grau de dependência eu vou até procurar saber para que a gente possa dar esse pontapé inicial nessa independência do município nós temos aí investimentos hoje importantes no município que eu particularmente acredito que vai dar ao município uma certa potencialidade de receita própria está aí o investimento privado na marina não é isso vereador que vai consequentemente gerar vai gerar mão de obra vai gerar emprego vai gerar venda no comércio local vai gerar consequentemente para o município IPTU vai gerar para o município recursos isso é inegável aliás isso já está acontecendo hoje isso hoje já está acontecendo isso é inegável para quem vive a realidade hoje na rasa de saber que é mão de obra que ainda não está contendo por exemplo acontento por exemplo sabe o quanto isso vai impactar na vida do cidadão isso é fato isso é fato isso é fato não tem história isso é fato e no futuro próximo acreditamos todos nós que para o município são recursos importantes enfim então é só para para falar eu estava procurando aqui para responder a Olívia até para falar com certeza que fui ocupada de passar minha formação e depois ela não bater aqui dentro do QDD da Secretaria de Obras estou procurando aqui essa questão das escolas enquanto o senhor procura eu vou convidar o senhor achei aqui presidente o secretário Amber de Carvalho para bloquear a mesa por favor enquanto o Amber levanta presidente até chegar o microfone vai demorar uns dois minutinhos é só para enfatizar Olívia que no código 020107 da Secretaria Municipal de Obras função 15 urbanismo nós temos infraestrutura urbana tem aí o valor de infraestrutura viária de 2 milhões e 500 mil então corrigindo aí o que eu falei agora há pouco e nós temos de infraestrutura viária nós temos obras instalações 2 milhões e 500 e obras instalações com diferenças aí de programa da fonte perdão o totalizando 4 milhões de reais e mais embaixo nós temos construção de prédios públicos 1 milhão de reais então é algo que a gente pode ler o debate para os vereadores aqui no plenário obrigado presidente desculpa o excesso aqui do tempo não tranquilo o senhor como chefe de gabinete tem todo o direito de tomar o tempo que o senhor puder o senhor Rambo de Carvalho por favor senta de lado do vereador Adiel ou de Lohan que fica mais fácil do senhor fazer suas explanações como secretário o senhor também está bem representado e gostaria de saber se o senhor quer fazer agora ou quem está na frente do senhor vai liberar a vez para o senhor porque tem gente na sua frente posso fazer depois qual é o próximo por favor continua a palavra para quem dona Renata Ari Colatti representante das pessoas com ciência e síndrome por espólio dona Ari Colatti se representa está presente ah desculpa desculpa eu falei dona eu entendi mal desculpa senhor Ari o seu nome seu nome completo e qual a entidade que o senhor representa meu nome Ari Colatti identidade eu tenho um grupo de síndrome pós-polio Brasil somos poucos 1400 pessoas uma página 40 mil pessoas por aí eu vim aqui eu vim aqui falar sobre acessibilidade tratamento e humanização sei que é difícil para vocês entenderem isso acessibilidade vocês a câmera tem uma escada para chegar aqui gente o pessoal da CADEF de Cabo Frio que lá também a câmara também é a mesma não tem não é correto não está certo a convenção da ONU e você tem que respeitar tem que respeitar a gente eu sou cidadão pago imposto e você que está falando presidente eu sou assim só que você se cair e bater a cabeça pode ficar pior e aí é fazer aqui era notificar vocês de uma falar e notificar eu passei em duas neurologistas ela mandou mudar de cidade Jocelene Pereira Gomes e ela mandou que ela não entendia nada de pós-polio tudo bem doença rara nem todo mundo é obrigado a entender apesar de a gente ter protocolos diretrizes na hipotaria no Ministério da Saúde da qual eu fiz parte ajudei a criar eu sou artista eu trafaço luz sou light designer trabalhei com Caim indicada mas eu estou falando hoje com PCD PCD pessoa com deficiência não fala portador por favor tá a outra médica Jamile eu falei doutora tem aqui as portarias a senhora pode é fácil é pouquinho não quero saber sou neurocirurgião não quero ser referência mandou a outra médica falou para eu mudar de cidade o protocolo de saúde manda se ela não entende que procure assistência social para que ele indique alguém se não sabe vai te indicar o que eu queria falar é que eu fiz essa denúncia no conselho de saúde ali com eles ficaram todos quietos e o secretário de saúde Vacunin estou aqui denunciando porque daqui eu vou ao Ministério Público Federal eu vou estar em Genebra ano que vem também fazendo essa denúncia vocês agora estão numa página em 40 países da Austrália estão rindo dessa escala não seja uma piada seja referência aqui entendeu nós queremos ser bem atendidos e não tem isso então estou falando aqui para você peço humildemente não estou está mó calor lá você está na praia brincando etc então eu vi isso é a minha doença degenerativa gradual e lenta eu estou perdendo a fala fica enrolada não consigo as pernas e a musculação daqui a pouco acaba e eu juro que eu vou assombrar todos vocês todos eu estou pedindo o esse agravo contra o secretário de saúde Vacunin ao conselho de saúde que nada nada fez não indicou não protocolou nenhuma denúncia falei que eu estou sem tratamento estou morrendo e nada fizeram e estão aqui pedindo dinheiro para vocês uma sala não tem remédio não tem remédio para herpes não tem remédio para coisas de pele né o homem está aqui para defender a nossa M M pode falar né o resto não já sei merda que vai pega um monte de micose doença todos nós aqui tem vários pacientes com polio na cidade que essa médica e as médicas estão mandando se virar somos mais de 30 isso é inadmissível não pode mais continuar peço que reclame eu não estou aqui não importa o partido que só for pode ser do coisa pode ser do outro do Lula não importa não estou aqui para discutir isso não quero saber eu quero que vocês tomem uma atitude humanização de tratamento simples e o conselho é para dar verba para eles é simples vai dar verba se vocês tiverem dinheiro para pagar uma sala para eles e 500 mil reais vocês tem dinheiro para pagar remédio que não tem cetocanazol não tem entendeu não tem o GERPS qual o nome daquele a ciclovi não tem e aí é isso humanização e vocês que arrumem uma sala disponível porque como que a gente sobe isso aqui é isso muito obrigado Sari pela sua reivindicação só ver que a comunidade toda e a sociedade te apoia principalmente quando fala de acessibilidade isso aí é uma reivindicação dessa casa há alguns tempos que nós viemos falando aqui que nós temos que ter uma câmara nova não precisa mais embaixo na terra no chão térreo nós estamos aqui provisório porque Búzio não tinha Búzio é muito novo emancipado tem 23 anos só completamos esse ano 23 anos então não temos ainda um prédio próprio mas a gente já entrou em projeto já está em projeto um prédio próprio para poder essa sua ansiedade e pode ter certeza que nós vamos conseguir porque esse é o desejo dessa casa dos vereadores dessa casa com relação ao que o senhor falou do conselho de saúde eu não vou dizer para o senhor que eles estão errados em não te atender com remédio que às vezes eles não têm o que o senhor falou já que tem que emenda para melhorar para comprar carro e tal prédio novo então comprar remédio eu acho que esse dinheiro que eles estão pedindo já é para tudo isso eu acredito que o nosso secretário que o nosso chefe de gabinete vai levar essas demandas e está registrado na ANEC dessa casa e a ata também vai estar registrada em ata essas reivindicações dos senhores muito obrigado pela sua participação senhora a senhora quer falar mais é por favor não muito tempo por causa do nosso tempo não vou nem estabelecer o tempo para a senhora vou deixar para a sua conta olha só como ele fez uma menção diretamente ao conselho e justamente para esclarecer justamente por causa das demandas dele é que o conselho está pedindo uma outra sala justamente por causa da acessibilidade o conselho hoje se reúne na policlínica no segundo andar e outra coisa também o conselho não dá remédio para ninguém quem tem que dar remédio é a saúde quem tem que dar remédio e os que estão previstos ele não trabalha essa parte você falou a gente não interrompeu e justamente a partir da demanda dele e da reclamação dele que nós temos desde então insistido inclusive o senhor secretário está também já ciente está procurando conjuntamente com o conselho justamente para garantir a acessibilidade aos usuários certo então não é a gente não quer dinheiro para a gente não tá bom muito obrigado pela sua explicação bem pertinente exatamente em cima daquilo que eu já estava dando a explicação a senhora veio e confirmou o que eu já estava falando continua afrancada a palavra para a assistência qual é o próximo da dona Renata professor claudei professor claudei seu nome completo e qual a entidade que o senhor representa seu tempo é de 10 minutos por favor boa tarde claudei borges jangel júnior eu sou apenas um cidadão eu não nem fazer o uso da palavra só para acompanhar mesmo todos os anos eu estou aqui acompanhando a discussão do orçamento mas eu fui provocado com a fala da vereadora Joyce e depois seu acompanhamento externa minha total tristeza em ver os vereadores da nossa cidade se anulando de suas prerrogativas em afirmar que não vai fazer emenda ao orçamento alegando porque no meio do ano não sabe no meio do ano é necessário suplementar porque precisa pagar prestação de serviços prestadores de serviços o que que acontece na minha humilde opinião os vereadores tem que fazer isso tem que suplementar porque os prestadores de serviços estão querendo receber porque não tem transparência na cidade se os vereadores estivessem usando efetivamente saberiam quanto que está se gastando e aí julgar se precisa suplementar senhor por favor para o senhor dar a sua opinião sobre o debate público que nós estamos promovendo não para ofender os vereadores por favor desculpa eu rio mas é porque eu achei engraçado eu não estou ofendendo os vereadores eu estou fazendo aqui sobre o orçamento então estou sendo censurado é uma censura eu vou continuar falando a mesma coisa então se os vereadores soubessem quanto que se gasta efetivamente se saberia poderia julgar ou não agora eu gostei do vereador Dom que não vai se anular eu acho que é isso Dom tem que fazer a proposta assim e tem que acompanhar o quanto está se gastando aí eu pego o orçamento aqui e você vê 880 mil para fazer marketing da cidade e 3 mil para o portal é óbvio que no meio do ano orçamentário não vai saber quanto que gastou na varrição quanto no lixo precisa suplementar pega o dinheiro todo e paga então me entristece os vereadores se omitirem e dar esse cheque em branco e deixar o prefeito fazer o que quiser outra coisa falar sobre da educação desde 2014 eu venho me posicionando contra o nefasto corte de 20% sobre os professores contratados a gente tem 5 milhões e 700 mil aqui do Fundeb 0015 para a contratação temporária tem mais 2 milhões e 500 eu estava conversando até com o subsecretário aí chega um total de 8 milhões só para funcionário para profissional da educação aliás só para o profissional da educação da rede de ensino fundamental nem o médio nem a educação infantil que são separados 8 milhões para a contratação de professores e você tem ainda 5 milhões e 700 do Fundeb e corta 20% do salário do professor contratado eu quero perguntar o que estão achando que vai acontecer com a educação do município aí você tem todo esse dinheiro toda essa versão de profissional e aí a escola no comédio alunos do 9º ano só foram ter 9º ano o último ano do ensino fundamental só foram ter aula de matemática em agosto depois do recesso de julho num colégio na escola Darcy Ribeiro até setembro não tinha professor de geografia no Paulo Freire não tinha professor de física e aí então já que a gente não pode propor nada para o orçamento fica aqui só o desabafo de a gente ter aqui essa peça fictícia mas efetivamente não tem nada aí quando você olha mas o ensino médio não é precípico não sei o que isso é do estado você tem um orçamento de quase 1 milhão e 600 para apoio universitário ora você tira o ensino médio dos alunos e espera que eles cheguem ao ensino superior para ajudar pelo amor de Deus não tem condição isso aqui precisa ser revisto tira o ensino médio aqui e eu vou fazer um outro desabafo a matrícula do Paulo Freire está para um dia de 9 às 4 tá é importante divulgar para todo mundo porque estão querendo acabar com o ensino médio municipal só que um dia só um dia isso é importante ficar aqui registrado e aí quero acabar com o ensino médio mas não fomenta não incentiva o aluno do ensino fundamental a procurar por exemplo as instituições federais o IFE como que o aluno do nono ano do Nicomedes que só teve aula de matemática a partir de agosto vai disputar com o aluno aqui do Santa Rosa uma vaga no IFE não vai conseguir aí você faz uma pesquisa eu estou sempre frequentando os debates acadêmicos no IFE de quatro alunos de Búzios que estão lá apenas um veio da rede pública então senhores a educação precisa de atenção não falta recurso falta carinho falta atenção tá então fica esse aqui o meu desabafo e faço apelo Dom não desiste coloque em emenda não desiste não se omita é isso aí tem que fiscalizar obrigado eu vou de aí pelas suas reivindicações pode ter certeza que o senhor falou diretamente com o chefe de gabinete com o Dom o senhor falou Dom mas é o Lohan que vai levar as suas reivindicações para o prefeito porque quando o senhor falou aí de um dia eu tenho certeza que ele vai brigar para que isso não aconteça eu também concordo com o senhor tem coisa que eu discordo mas tem coisa que eu concordo isso um dia só não tem cabimento Lohan vamos ver isso aí com carinho e aumentar isso aí para poder dar espaço e oportunidade para outras pessoas ele não está errado não ele está certíssimo é com relação a o senhor Ari o senhor já viu aí no monitor então está vendo esse é o nosso entendeu eu também não acho bonito vamos ver depois de pronto mas é o que é o que a gente está conseguindo até agora então tomara que fique pronto tomara que fique pronto mas dá tempo de mudar só um projeto de repente a gente até muda mas apresentando para que o senhor Ari aí aí não vai ter problema de sensibilidade pode ter certeza se nós conseguir fazer isso aí essa casa aqui essa casa aqui vai ficar esquecida só 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 vai essa casa aqui vai ficar essa casa aqui vai ficar na história continua a frente a próxima senhora Renata seu Sérgio Mena Barreto senhor Sérgio por favor seu nome completo e sua entidade que o senhor representa boa tarde a todos Sérgio Mena Barreto vou falar aqui pela organização de cicloativismo ciclistas de Búzios e o seguinte antes de entrar na na demanda vou ter que concordar aqui com o Claudio eu vejo que o pessoal daqui da assistência todo mundo meio que concorda com o outro mesmo não sendo suas próprias demandas mas o pessoal geralmente concorda e vejo que a gente está falando de de suplementação orçamentária de tirar daqui botar para lá uma vamos dizer que de 10 a 15 milhões no orçamento de 240 milhões então não é que que pegou a metanto e trocou e fez uma bagunça a gente está falando de um detalhezinho então é falta de gestão assim é é nítido né isso todo mundo vê porque todo mundo tem os valores justamente no ano anterior já sabe quanto vai pagar de lixo de varrição capina e etc e por aí vai mas enfim vamos aqui entrar na na pauta foi aprovado aqui por essa casa né o plano de mobilidade urbana plano municipal há alguns anos atrás e tem metas né curto médio e longo prazo nada foi cumprido absolutamente nada mesmo e ainda digo mais 2016 eu vim aqui falar sobre isso no mesmo evento só que era uma audiência pública por quê veio não sei o que aconteceu com o dinheiro mas esta casa votou e aprovou verba de convênio com o ministério das cidades em 2017 a mesma coisa essa casa votou e aprovou o orçamento a quantia da 10 milhões vírgula 5 dos dois anos e trouxe esse ofício para cá perguntando do dinheiro se o dinheiro veio para abuso se não veio se é fundo perdido enfim até hoje agora na terceira audiência pública até hoje a resposta não veio e gostaria de saber se ali vai ter ciclovia porque escuto foi orçado para ter foi pago para ter escuto gente inclusive do próprio governo falando que não vai ter ciclovia então quero saber a respeito disso tá e é basicamente isso e por favor as emendas isso é prerrogativa de vereador escutar a população levar as demandas e de preferência a orçamentária a previsão orçamentária por exemplo para ciclovia ano que vem é 74 mil espero que seja só para garantir a rubrica lá porque 74 mil você não faz ciclovia nenhuma então vamos vamos levar a sério e a questão da mobilidade é turismo é turismo também porque qualquer feriadinho aí fica todo mundo travado aí em tudo que é lugar isso não é qualidade de vida turista não gosta morador não gosta ninguém gosta então vamos melhorar a cidade é para todo mundo mobilidade urbana é para todo mundo inclusive eu trago dados aqui em São Paulo uma redução de 30% em gasto com saúde com o investimento em mobilidade urbana é isso aí boa tarde boa tarde senhor Sérgio obrigado pelas suas as suas reivindicações já vi Lohan anotando ali Lohan anota a ciclovia do homem que ele já já não é o primeiro ano que eu vejo ele aqui pedindo essa ciclovia ele falou uma coisa certa eu pelo menos eu já é a segunda vez que eu vejo ele cobrando essa ciclovia anota essa ciclovia aí por favor e fala com o prefeito para ele fazer o mais rápido Renata tem quantos aí ainda vai falar Lohan fala Renata tem quantos aí tem quantos aí ainda Renata então agora com a palavra o nosso secretário som quer falar presidente para tornar o debate mais debatido e se o senhor me permite eu ouvi aqui o Júnior falar e agora o Sérgio Mena o Sérgio Sérgio Mena ele acabou colocando e se o senhor me permite quando a gente está falando de suplementação Sérgio e Júnior vou dar por exemplo vou dar como exemplo debatido e foi muito caloroso esse debate de suplementação lá no ano passado vereadora Gladys quando os vereadores e a Mônica falou isso aqui vamos tirar daqui para atender determinada demanda estou exemplificando o que eu quero dizer os vereadores fizeram isso vamos tirar daqui e a Mônica ela vamos tirar da limpeza porque é o principal foco no olhar dentro do orçamento que é onde está a maior demanda dentro da limpeza pública dentro do lixo dentro da capina da varrição da iluminação da limpeza de praça então o que eu estou querendo dizer explicando Júnior e Sérgio quando o vereador e eu tive a honra de aqui estar no ano passado quando nós suplementamos nove ou dez milhões para investimento nós tiramos do lixo da limpeza pública sobre a ótica expectativa de que durante o exercício de 2018 a previsão orçamentária força a realidade porque nós estamos aprovando aqui os vereadores estão aprovando aqui o orçamento que nós não sabemos como é que vai ser no ano que vem se teremos superávit se teremos déficit então é para explicar a população que nos assiste hoje o porquê muitas das vezes das suplementações porque se os vereadores não tivessem tirado os recursos que já vieram para a Câmara não teria suplementação aí eu ouço ah mas não se fez a conta fez os vereadores ficaram dentro de uma perspectiva de aumento de arrecadação de royalties de aumento de receita própria com o IPTU que hoje aproveitando a audiência da Câmara está em curso o refiz aqui se regularizar perante a fazenda pública tem até 95% de desconto para o pagamento à vista de IPTU e não foi consolidado nós estamos aprovando aqui o orçamento do ano que vem que nós não sabemos o que vai acontecer então a gente eu acho que é importante esclarecimento é importante a população sim eu sou fã disso se colocar mas esses esclarecimentos tem que ser necessários respeito a assistência respeito a quem nós assiste através da TV porque fica aparecendo que não foi analisado não nós tínhamos sabíamos do risco corremos o risco e pagamos inclusive um preço político por isso haja vista toda uma mídia negativa então esse é meu esclarecimento os que fizeram essas coordenações vou passar a palavra aqui para o nosso secretário de meio ambiente Amber muito obrigado presidente muito bom a sua explanação foi bem esclarecedora gostaria de franquear a palavra agora para o senhor secretário de meio ambiente Amber de Carvalho e será a última indagação de hoje e aí depois passarei para as confirmações finais dos vereadores para que possamos encerrar com a palavra o senhor Amber de Carvalho não vou perguntar o seu nome nem qual entidade que o senhor representa que todos já conhecem nem o nome social eu queria me reportar uma colocação que o Ari fez não poderia deixar de mencionar isso porque ele citou o meu nome eu acho que está na hora assim o Ari da da cidade ou pela câmara ou pela prefeitura começar a conversar sobre doenças degenerativas conversar um pouco sobre câncer também e o uso do canabidiol eu me coloco aqui à disposição para trazer as principais instituições no país que já tem isso como política pública eu queria em primeiro lugar dizer o seguinte eu fiquei com a convocação da câmara para esse debate público em que as secretarias são convocadas também para discutir o orçamento eu acho que isso é uma é o início de uma de uma grande de um grande projeto já proposto aqui no ano que vem a gente comece a discutir o orçamento a partir do mês de março abril maio junho para que a gente possa realmente ter essa fazer essa interface direta com a população ou seja o poder público a prefeitura ela discute internamente com os secretários para que o orçamento seja uma peça de ficção acho que o caminho o início de caminho pelo menos é esse a gente precisa discutir internamente o que que a gente aponta aí como essencial para que a cidade seja tocada o dom ele sublinhou muito bem quando ele disse que a economia do município está sentada no turismo é o viés do turismo mas o que proporciona o desenvolvimento dessa economia é o meio ambiente a gente não pode a gente não pode vender praias vender o sol vender a praia vender as trilhas se isso a gente precisa ter uma preocupação muito grande com isso eu estou completando um pouco mais de um mês eu estou completando é porque ele viu a imagem do papai noel eu não sou eu sou o irmão do papai noel e isso tem que ser explicado não é isso quando eu fui quando eu fui convidado para participar do governo através da secretaria de meio ambiente tinha algumas algumas proposições quer dizer que a gente tinha combinado com o prefeito e uma das proposições que a gente era exatamente essa que os secretários debatessem o seu orçamento numa audiência pública eu vim aqui hoje independente eu fiquei feliz pela convocação mas eu vim aqui hoje defender o orçamento da secretaria de meio ambiente eu estou aqui por isso hoje eu acho que ele 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 mostra essa necessidade de se mudar essa relação de se discutir a lei orçamentária a gente não pode ficar lá trancado no nosso gabinete porque a gente sabe que isso aqui é uma peça de ficção que tem que ser disputada dia a dia mas quando eu entrei na seguinte dia que eu estava na secretaria eu tive o primeiro embate o primeiro embate com a secretaria de governo e eu acho que a gente tem que colocar para fora mesmo porque para guardar isso e não conversar então eu prefiro eu ia preferir ter voltado para casa e o primeiro embate que eu tive foi a gente tinha uma fiscalização que estava desestimulada porque os companheiros não podiam operar no final de semana que é exatamente o ponto crítico e eu fui debater isso com o Lohan ele disse cara eu não tenho grana no meu no meu eu não posso ficar mexendo no afagamento e aí a gente começa a pensar o seguinte é que dizer hoje eu estou atirando pedra numa vidraça que é minha porque eu conheci eu tenho que saber transitar nos dois lados do balcão ele falou Rambe a gente não tem grana para pagar isso extraordinário então com a equipe com a equipe que a gente tem lá que nem muita gente não principalmente dos concursados que são os companheiros que a gente trabalha efetivamente eles me apontaram algumas receitas que a secretaria não conseguia visualizar projeção com o Lohan por exemplo em um mês eu teria em torno de oito mil reais de hora extra isso pesa na folha e qual a contrapartida que o secretário tem que dar na disputa da sua secretaria e aí a gente começou a conversar falei Lohan das fiscalizações que isso aconteceu só numa fiscalização contra a Prolagos a gente lavrou uma multa de 40 mil reais quer dizer só isso eu pago a efetividade do grupo que está trabalhando pago essa produção e vai sobrar alguma coisa é lógico que a Cobran cabe a secretaria de meio ambiente cabe a procuradoria cabe a secretaria de fazenda então dentro dessa visão é que eu recebi eu recebi o QDD que é o quadro de detalhamento de despesas e tem uma projeção aqui para a secretaria de meio ambiente que é lógico a gente acha muito pouca que é de 2 milhões 583 464 e 35 me parece que a gente vai ter que ajustar alguma coisa em relação a mão de obra porque a gente tem aqui uma uma despesa efetiva de 1 milhão 8 milhão com a mão de obra essa conta não fecha porque eu agora estou chegando a 45 funcionários porque eu estou recebendo a guarda marítima e ambiental então esse ajuste a gente tem que fazer e aí o que a gente estudou todos os funcionários sentados discutindo nosso orçamento um simples remanejamento nas projeções que eu tenho que eu tenho como previsão esse remanejamento eu precisaria hoje para gerir a secretaria no ano 2009 com dificuldades com dificuldades mas apresentados contrapartida em relação a questão de você indicar uma fonte de receita para cobrir parte dessa despesa eu precisaria efetivamente só nesse remanejamento fechando o remanejamento para a secretaria funcionar tirando a mão de obra claro 1 milhão 190 mil reais isso a gente faz a festa quer dizer é lógico é um orçamento comprimido o recurso não é suficiente para a gente dar grandes voos mas dá para a gente operar tranquilamente a gente consegue operar sem precisar é bom que se diga isso sem precisar utilizar medidas compensatórias para a secretaria a gente tem uma responsabilidade muito grande muito grande não só em relação ao prefeito aos outros secretários mas o próprio ministério público que está no meu pé é a gente utilizar por necessidade a medida compensatória para gerir a secretaria a medida compensatória ela tem que ir para o fundo do meio ambiente eu me recuso a responder por improbidade administrativa porque eu não tenho grana para bancar um processo desse que dura 14, 15 anos então a gente tem que regular isso essa receita que é uma compensação para que isso possa ser gerido pelo fundo é lógico sendo no fundo municipal de meio ambiente e isso aí lógico vai ser gerido junto então em relação é lógico eu preciso detalhar isso aqui com a com as comissões pertinentes aqui na Câmara mas em termos de orçamento a gente não está pedindo mais nenhum aporte a gente apenas fez um remanejamento na proposta que nos foi oferecida a gente não está pedindo emenda não está pedindo nada trabalhar com essa proposta que muito embora seja pequena mas tecnicamente a gente consegue consegue tocar a secretaria então a reivindicação que a gente faz é para que esse QDD esse valor de 2,588 retirando a folha de pagamento o valor da folha de pagamento porque ela não bate com a quantidade de servidores que a gente tem tirando isso eu preciso efetivamente e arriscando arriscando a nossa competência de gerir entre 90 mil 285 reais nessa proposta e aí o Dom você acabou de falar isso a gente tem aqui alguns incentivos para que a gente saia dessa lógica de só depender do royalties a gente criando espaços para de receita dentro do mando de pedra dentro da APA do do pau-brasil porque a nossa proposta é fazer o cercamento dessa área que é uma exigência aí do 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 Ministério dos corais que a gente já está com uma proposta que estava meio que parada da Petrobras mas essa semana a gente conseguiu reativar e receber recurso que não é orçamentário é recurso da Petrobras que é em torno de acho que 300 mil reais não é isso Mônica 300 mil reais que não partem do orçamento é um recurso que a gente vai gerir toda essa parte de corais do município então aqui quando eu estou incluindo 1.190 a gente dentro dessas áreas de proteção que vão gerar receita para o município ou para a secretaria não importa isso aí a gente discute depois então o que eu estou reivindicando aqui como secretário é que a gente mantenha esse valor de 1.190.000 para a gente tocar a nossa secretaria obrigado aí pelo tempo que eu acho que até eu queria só complementar como cidadão eu também achei muito feia essa arquitetura da Câmara achei feia está certo isso aí ele é bem objetivo e claro está certo não gostou está certo gostaria de passar a palavra para que a gente as considerações finais pela ordem pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Nilton de Beloca recebi aqui um documento do Ricardo representante da APAI e ele fala aqui que a APAI está está grata ao Poder Executivo pelo repasso feito e falou que não precisa mais nada para continuar então gostaria de fazer uma explanação aqui agradecer o secretário Amber foi o único secretário que compareceu a nossa audiência a nossa reunião e aí nosso debate exatamente e dizer Amber que essa proposta sei que os vereadores não iriam fazer nenhuma emenda é tipo assim que algumas pessoas nos pedem nos colocam para que uma rua ou outra coisa então como aconteceu da passada todo mundo já colocou aqui que tiramos de um local que colocamos no mesmo lugar então nós achamos que de bem nós não fazíamos emenda mas não quer dizer que o vereador não vai fazer emenda e quando as entidades colocam para nós traz a proposta para nós da necessidade da emenda é da entidade aí é do povo que pede então isso nós temos que ouvir nós temos que estar atentos e temos que debater então o Lohan está aqui representando o executivo para nós debatermos para nós trazermos aquilo que a população pede e vamos assim fazer muito obrigado acesso às minhas palavras continuem a continuo a franqueada a palavra para o vereador para discutir pela ordem pela ordem vereadora grátis bom eu continuo propondo para a gente fazer uma redução nos contratos de limpeza varrição de lixo do lixo porque todo mundo acha um valor altíssimo 19 milhões para isso e para a gente se reunir para que a verba de 4 milhões da secretaria de obras seja realmente direcionada aproveitar que o chefe de gabinete o vereador Lohan está aqui do lado da PAI tem um terreno da prefeitura todo tomado de mato a PAI ela foi construída na época da Angela Barroso que abraçou aquilo ali como se fosse a casa dela não sei se vocês lembram Angela obrigada é a Angela tá então o grande sonho da presidente da PAI junto com os pais é ter eu não sei se é desafetação da área e ir para a PAI porque nós já temos uma praça ali senhor secretário abandonada toda toda e foi até o secretário Amber na época do governo Mirinho que naquela época eu não sei se Amber lembra Amber fazia aqui o orçamento participativo e os moradores da Marina ali pediu a praça e a praça foi feita com orçamento participativo que nunca nunca mais ninguém impor aquela praça então não tem como o pessoal da PAI ir para lá e como o terreno fica colado com o muro da PAI que a gente possa estar discutindo isso com os vereadores que só possa levar esse pedido até o prefeito para desafetar aquela área e alocar ali mais um SPA aquela época vamos supor tinha 20 crianças hoje tem o que? 145 esse é meu pedido né e desejo a todos e como mais uma vez o Júnior falou né sobre a comunicação 890 mil a gente pode pegar 390 mil colocando 5 e os outros 160 no conselho de saúde que não vai fazer falta para a comunicação da prefeitura não é isso? e pelo que eu vejo não tem nada para comunicar esse é só meu pedido e meu desejo gostaria aqui de gostaria de agradecer a gente agradecer a presença do nosso chefe de gabinete do executivo e de todos os vereadores da assistência e continuo franqueada a palavra para os vereadores mais algum vereador para as suas considerações finais Lohan ou presidente queria aqui agradecer a presença de todos dizer que no meu entendimento é o primeiro debate que eu participo em questão do orçamento como já falei antes o ano passado não estava nessa casa e foi sim esclarecedor por parte das entidades da palavra aqui e tenho certeza que pelo menos na minha cabeça abriu um leque de opções anotei algumas demandas aqui e com certeza vereador eu irei propor algumas emendas no orçamento agradecer a presença de todos muito obrigado boa tarde obrigado pela ação continua franqueada a palavra para vereador pela ordem quem mais ninguém então vamos encerrar presidente só para agradecer o senhor pelo convite aproveitar aqui mais uma vez mais uma vez a audiência da câmara e falar se o senhor me permite estamos à beira de mais uma alta temporada todo mundo numa grande expectativa comerciante o hoteleiro o vendedor de pipoca tivemos algumas reuniões essa semana onde nós estamos traçando vários pontos desde o CEPROEIS onde tivemos aumento da polícia militar dentro da cidade como distribuição melhor da guarda municipal como reuniões de cobrança às empresas de limpeza da cidade desde iluminação e de limpeza então estamos tratando dessas questões aqui aos vereadores vereadora Gladys muito importante se a senhora pudesse nos prestigiar com a sua presença os vereadores e a população no próximo sábado às 17h30 perdão sexta-feira às 17h30 da reabertura do PIR do povo de Búzios onde os nossos pescadores os candidatantes terão seu espaço então uma conquista importante um setor importante de economia da nossa cidade que é o setor náutico então depois de tanta luta o PIR vai estar irregularizado perante a União isso é uma importante conquista para a cidade aproveitar e falar a população também da do projeto e foi falado sobre isso aqui dos vereadores ouvirem e nós temos discutido isso muito dentro do executivo de abrir as portas do executivo à população e assim vereadora Gladys vereador Dom tem sido feito toda quinta-feira com o canal direto a partir de 8h30 da manhã a população tem ido ao gabinete ouvir as soluções dos problemas e nessa sexta-feira ainda vereador Josué o poder executivo vai estar dentro do bairro de sem braços com toda a sua estrutura e secretariado a partir de 9h da manhã até as 17h ouvindo as demandas daquele bairro levando aí soluções desde infraestrutura de iluminação pública limpeza de bueiro enfim limpeza urbana de uma forma geral levando toda a estrutura para dentro da daquele bairro na próxima sexta-feira e falar aqui rapidamente seu presidente quebrando ainda esse protocolo se vossa excelência me permite da audiência pública que já debatida numa primeira audiência da lei orgânica no que tange a construção da UBS em Manguinhos em Jeribá isso é um assunto que tem levantado uma certa polêmica a Câmara tem tido essa responsabilidade com a sociedade de ouvir quanto a essa alteração que a população aqui esteja presente no próximo dia 14 vossa excelência está lembrando e me mostrando aqui o monitor às 17h para a discussão da alteração do parágrafo 2º do artigo 158 da lei orgânica a população espera ansiosa essa discussão nós estamos falando de uma unidade básica de saúde e ao mesmo tempo que conhece o projeto é toda uma área de praça ao lado vereadora Gladys vereador Dom ao lado dessa UBS então é para que a gente venha discutir para que a gente possa encaminhar essa matéria aí nos próximos dias contando aí com o apoio dos vereadores de todos os vereadores tenho certeza que a unidade básica para que a gente possa estar iniciando mais essa conquista para a cidade então senhor presidente são essas aqui as minhas colocações e agradecer a vossa excelência pelo convite e nós estamos à disposição do executivo sempre que vossa excelência nos convocar ou qualquer outro vereador aqui para esclarecimentos para que a gente possa discutir a cidade que é o mais importante muito obrigado a sua presença e já afirmar a sua presença aqui na sexta-feira se o senhor puder será de bem-vindo a sua presença às 17 horas dia 14 do 12 depois da manhã para que o senhor já possa trazer se o senhor puder trazer a planta trazer e o desenho já para que a gente veja como é que vai ser construída essa UBS e nesse momento agora eu só tenho um recadinho para os senhores para poder nós encerrar informo que todas as ideias e questionamentos aqui ficarão registradas em ata nesta casa não tendo mais nada a debater assim encerramos agradecendo a presença do representante e do poder executivo dos vereadores e da sociedade civil organizada eu encerro o debate público em nome de Deus um feliz natal e um bom ano novo para todos é